Estamos no ar? Agora estamos. Então vamos começar o episódio número 63 do podcast Os Sócios. Peço desculpas à audiência aí pelo pequeno atraso. Vocês que me conhecem sabem que não é meu perfil apontar culpados. Eu não faço isso, mas a culpa é do Kaique. Porque a gente está no processo de transição de escritório. A gente estava em um andar do prédio, foi para outro. Tem estúdio lá em cima, estúdio embaixo. Já teve um podcast rolando lá em cima. O nosso não foi lá para cima ainda porque o nosso estúdio não está pronto. É isso. Apesar do alto custo, notas provavelmente superfaturadas pelo Kaique. A gente está averiguando isso. Ainda não está pronto. Isso é sacanagem. Estou brincando. O atraso pode ser culpa dele, mas isso daí é sacanagem. É sacanagem, é sacanagem. Sim. Mas está indo. A obra, né? Atrasa. Teve coisa que não ficou tão legal. Obra barra Kaique. É. Kaique mais do que obra. O juri, assim. Dando a César o que é de César. Coitado, Kaique. Depois eu... Ah, eu estou com pena já. Já estou com pena. Sim, amor. Introduza o assunto. Sim, sim, sim. Mas nesse episódio eu estou aqui, como sempre, com a Luperine, host e rosto do podcast. Sejam bem-vindos, pessoal. E do que falaremos hoje, Bolo Dinheiro? Hoje a gente vai falar um pouquinho... Histórias sempre são bem contadas, informam, ajudam a gente a aprender muita coisa. Então a gente trouxe a Sabrina. Inspiram, com certeza. E a Sabrina tem uma história incrível de empreendedora, de pessoa que veio de baixo e construiu todo o caminho. Então eu acho que a gente vai conseguir aprender bastante com a história dela. Bom, apresentando aqui a Sabrina, para quem não conhece. Sabrina Nunes, ex-cortadora de cana, empreendedora, mentora de negócios, criadora do método Meu E-Commerce Noir. Já treinou mais de 8 mil alunas ao longo de sua jornada e é fundadora da Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, que possui um faturamento milionário. Sabrina, seja bem-vinda ao Podcast Sócios. Obrigada e primeiro, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acredito muito que compartilhando conhecimento a gente pode crescer muito mais juntos e eu sempre aprendo muito com vocês. Ah, que legal. E eu ouço todos os podcasts. Ah, que gostoso. Eu convirto com as histórias da Malu. Uma mulher de bom gosto, né? Com certeza. Uma mulher de bom gosto. É muito bom receber as pessoas assim. É bom receber gente assim. E você falando isso, já me lembrou de uma frase que eu falo pouco por aqui. De um economista austríaco, que é o Ferraderich Augusto von Hayek, que ele diz justamente isso. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais troca de ideias, mais conhecimento a gente agrega. Porque se eu tenho uma garrafa de água e você tem uma garrafa de água, a gente troca, cada um fica só com uma água. Se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, a gente troca. A gente tem duas ideias agora. E depois de vários podcasts, a gente aprendeu que quando vai contar histórias, eu acho que o interessante é começar pelo final. Você tem alguns números para passar da Francisca Joias, mas também de outros negócios? Porque não é o seu único negócio. Não, não é o meu único negócio. São quantos negócios para começar? São oito. Oito negócios? Oito negócios. É, a gente estava falando aqui, antes de começar as câmeras e antes do áudio vazar, então vocês não pegaram essa fofoca, que tem alguns negócios que ainda não são públicos. Então, alguns ela vai pular e os que já estão aí rodando, ela já pode falar. A Malu também tem uns negócios que não podem vir a público. Tem uns documentários sobre eles agora no Netflix, né? Recomendo o Assalto ao Banco Central, vocês vão ver que nem todo mundo foi pego. É. Malu, mas é a história que você foi presa, é verdade? Não, tá bom, tô brincando. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. É mentira, nunca conseguiram me pegar. É só para continuar a dúvida no ar, entendeu? A mística, né, por cima disso. Eu comecei com 50 reais há uns 12 anos atrás e hoje eu tenho a Francisca Joias, que ano passado a gente faturou 12 milhões. Eu tenho uma escola que ensinamos empreendedoras mulheres a vender produtos físicos usando a internet. Produtos físicos. Produtos físicos. Meu foco é produto físico. O que eu sei fazer é ensinar você a vender produto físico usando a internet. É isso que eu sei fazer. É isso que eu amo vender, porque eu amo vender, entendeu? Eu amo vender, eu não entendo porque as pessoas têm vergonha ou não conseguem ou se bloqueiam na hora da venda. Para mim, vender é o que sustenta tudo. E eu acredito muito que vender é abençoado, sabe? Quando eu vendo, eu tô abençoando alguém resolvendo o problema dele e quando ele compra de mim, ele tá me abençoando, me dando dinheiro. Isso para mim é muito claro. Eu tenho outros negócios. Eu tenho um ecossistema de negócios hoje. Então, eu tenho a Francisca, que é o principal negócio, que é o negócio que eu chamo de laboratório. É o meu teste, onde eu testo tudo, experimento tudo para poder ensinar, para poder trazer isso para os outros negócios. Tem negócio na área de beleza, cosméticos, creme, suplemento. Tem uma empresa de logística. E a Francisca, a escola. E tudo isso se conecta num ponto que eu chamo de multiplicador de riqueza, que veio muito de um amigo meu, Marcelo, que me apresentou cripto, NFT, há dois anos atrás. E foi onde eu consegui multiplicar patrimônio. Que legal. Nos últimos dois anos. E aí, eu tenho empresa de game. Você comprou na pandemia a cripto, então? Comprei antes da pandemia. Mas comprou na pandemia também. Óbvio. Melhor ainda. Nunca vende, né? Continua comprando. Na época boa, então. Interessante. E games também, né? Eu não sabia dessa parte de games. Games também. É porque eu conheço, eu fui apresentada à Sabrina, rapidamente estou utilizando todos os serviços delas, né? Porque é realmente bom. Então, quando é bom, a gente usa. Então, eu, a minha empresa, né? O Materializa, a gente usa, por exemplo, a parte logística da Sabrina. Já sofri algumas mentorias. Sofri, literalmente. Sofri, literalmente. Sofri algumas mentorias com ela, porque realmente foi transformador. E agora estou aprendendo também sobre e-commerce, porque eu tenho dois e-commerces. A Vibrio, que é o Sex Shop, e também a MEP, que é a minha empresa de roupas. Então, a gente está nesse... Aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu acho que a Sabrina é incrível quando é isso. Por isso que a gente trouxe ela aqui. Porque a história de vida é incrível e também porque ela é foda no que ela faz. Eu gosto de vender. Eu gosto de vender produto físico. E falando em Vibrio, né? A Dani Nossa, que é sua sócia também, ela está no e-master, que é o meu grupo de alta performance de e-commerce. Então, a Vibrio vai, de um jeito ou de outro, vai escalar. Ou o Malu sofrendo mentoria, ou a Dani botando para acontecer, porque a Dani é um furacão. Ela é um furacão. Nossa, eu fiquei encantada com a maneira dela. Nossa, ela é surreal. Xerife Dani. É, a gente ama viajar com ela, inclusive. Beijo, Dani. Por quê? Porque a Dani, ela planeja. Então, a gente viaja, a gente sofre a viagem com ela, né? A gente não faz nada. Se a gente vai para onde vai, a Dani já tem lá o roteiro. Quando sai, que horas sai, você não pensa nada. Você entra e vai na viagem. Eu sentei para jantar com ela e chegou a comida. Falei, mas eu não vou pedir. Não, eu já pedi tudo. É assim que funciona. Eu já pedi tudo. É muito bom. Muito bom. Só tem que concordar, né? É. Vamos jantar para comer aqui. Chegou o bife, eu sou vegano. Vai comer. E se vomitar, vai comer o vomito. Coitada, ela nem está aqui. Não, eu estou brincando. A Dani é demais. Um abraço aí para a Dani. Mas voltando então para o começo. Porque você tem esse e-commerce há 10 anos. Sim, quase 12 anos. Quase 12 anos. Então você está, vamos colocar aí nos primórdios da internet, né? Porque às vezes a gente pensa que é pouco tempo uma década. Mas analisando o que aconteceu na década, eu comecei a usar o WhatsApp em 2013. Não tem 10 anos ainda. Meu primeiro Uber eu peguei em 2015. A gente criou os nossos sites, que foi nosso primeiro contato com o negócio online, 2014. E depois o da Malu, 2016. E rede social, eu entrei só em 2017 praticamente. Você foi um ano antes. Então você está o dobro do tempo que a gente tem. E como é que foi isso? Como é que você, que veio de uma realidade com pouco acesso, você chegou a cortar cana. Como é que você pensou? Nossa, vou parar na internet. Ou até antes, né? Como é que foi a história? Vou contar. Contar a história do início, que a gente gosta de história. Vou contar um pouquinho como é que foi. Algumas coisas são até difíceis até de falar. Eu venho de uma cidade muito pequena. Acho que hoje deve ter uns 20 mil habitantes. Chamada Itinga, no Vale de Jequichonha, interior de Minas. E o meu padrasto sempre cortou cana no Mato Grosso do Sul. Então ele era aquela pessoa que lá atrás chamava de agenciador. Ele juntava a peãozada, os homens, para poder levar para o Mato Grosso do Sul para cortar cana. Então eu sempre tive uma vida muito difícil. E aí eu engravidei muito jovem. Eu tenho uma filha de 18 anos, a Vitória. Já posso adiantar uma pergunta que vai chegar no chat? Sua idade? Eu sei que é deselegante, mas vai chegar. Absurdo. 27 há muito tempo. Há muito tempo, Bruno. A gente conhece pessoas assim. A mãe do Bruno, por exemplo, tem a idade do Bruno. Mais dois anos eu alcanço a minha mãe. Daqui a pouco vai ter um evento onde eu passo ela. Eu fico mais velho assim. Não, eu tenho 36. Você é muito jovem ainda também. Sim, eu fui mãe muito jovem. Enfim. E aí eu me vi de um lado para o outro. Eu me separei do pai da Vitória, não deu certo. E eu olhei para um lado e para o outro e não tinha mais o que fazer. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha o que fazer. E aí meu patroaço falou, vamos para o Mato Grosso do Sul, chega lá e arrumo um emprego para você. E eu fui. Só que quando você arruma um trabalho numa cidade pequena, é por indicação ou porque alguém conhece alguém. E quando você consegue um trabalho numa cidade grande ou numa empresa grande, na época era uma multinacional, você só consegue por competência. E eu não tinha as habilidades necessárias para aqueles trabalhos. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fosse uma menina esperta do interior, mas naquele mundo eu não tinha as competências, as habilidades necessárias. E aí eu fiquei quebrando a cabeça um tempo procurando trabalho, foi em Maracajú, Mato Grosso do Sul, procurando trabalho e não conseguia. E aí um dia ele falou assim, ó, vai ter a turma lá para cortar cana, você quer ir? Eu falei, eu vou. E eu tenho uma frase muito clara na minha mente que eu faço o que tem que ser feito, sabe? Então em várias fases da minha vida, eu chego, sento e faço o que tem que ser feito. Porque é isso que é a vida, né? Não é só a parte boa. Você não faz só a parte boa do teu trabalho. Você não faz só a parte gostosinha que você se diverte. Tem a parte ruim e a parte chata. E aí fazendo o que tem que ser feito, fui lá e aí cortei cana e enfim, é o que há. E o que aconteceu? Eu comecei a ver naquela usina, era uma usina nova, chamava Usina Vista Alegre, uma galera nova chegando e ganhando 5 mil reais. Eu comecei a me perguntar, por que eu não ganho 5 mil reais também? O que eu tenho que fazer para ganhar 5 mil reais? Por que aquele cara é engenheiro e eu não ganho 5 mil reais? Eu falei, pô, ele tem engenharia e eu não tenho. Só que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia. E Maracajú fica distante de Campo Grande, onde tinha faculdade era só em Campo Grande. Hoje a gente vive uma revolução do ensino, né? De dentro da sua casa você consegue aprender a investir, você consegue aprender sobre saúde e bem-estar, você consegue aprender a montar um e-commerce. Gente, 3 anos atrás não era assim? Antes da pandemia era muito mais desafiador isso. E aí, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para poder ter isso? Ganhar 5 mil reais. E era na época do ProUni. Eu fiz prova para o ProUni, passei na faculdade de engenharia de produção, porque eu li em algum lugar que petróleo e gás ia ser o boom do momento. E eu sempre fui uma pessoa muito visionária de pegar tendências, de pegar coisas novas, de enxergar longe. Isso é uma coisa que tem muito no meu DNA, sabe? De enxergar coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. E aí, Malu, eu peguei e entrei, passei no ProUni, para a faculdade de engenharia, e fui para o Rio de Janeiro. A minha irmã morava no Rio. Ia ter faculdade lá. Se eu continuasse no Mato Grosso do Sul, eu não conseguia estudar por conta de tempo. E fui para o Rio morar com a minha irmã. A gente alugou um quartinho lá na Tijuca. Cristina de Tijuca. É, na Praça Afonso Pena. Sim, pertinho. E aí, na casa do seu Zé Roberto, a gente alugou um quartinho. Era 350 reais. A gente pagava 300 porque eu lavava os banheiros dele e ganhava 50 reais de desconto. E aí, eu consegui entrar na faculdade de engenharia lá na Gama Filho. E aí, coincidentemente, eu consegui um estágio na incubadora de empresas da PUC. E eu morava na Tijuca. Imagina quanto tempo eu gastava para cima e para baixo, né? Era mais ou menos duas horas e meia, três horas. Eu não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro que a Vitória ficou em Minas. Isso foi uma fase muito difícil para mim. Por muito tempo, até eu ocultava essa parte, sabe? Não deixava ninguém perguntar e também não falava. Mas a Vitória ficou em Minas. Eu fiz tudo isso sem ela. E foi muito difícil. É difícil para uma mãe deixar o filho e ir buscar algo melhor para a família, né? Além dos julgamentos e tudo isso que existe. E aí, menina, lá eu usava esse tempo de transporte para ler. E eu li numa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era meu sonho. Saí lá e depois eu saí também. Foi maravilhoso, né? Eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim, ó. Mulher ganha cinco mil reais por mês vendendo para a internet. Falei, pronto. Eu vou vender na internet. Os cinco mil reais lá piscando. Os cinco mil reais lá piscando. Sabe aquele número assim, sinal de Deus, sabe isso? E aí, eu fui no centro da cidade, comprei cinquenta reais de biju e coloquei no Marketplace para poder vender. Isso em 2009, mais ou menos? Mais ou menos isso. Nossa. E aí, coloquei. É muito revolucionário isso. Porque a gente compra pela internet agora, né? Antigamente era muito... As pessoas nem tinham internet. 2009. Eu estou pensando quando foi a minha primeira compra online. Eu não consigo lembrar. Mas eu nem tinha computador. Você falando disso, dessa época, eu lembro quando eu pensei que eu queria ter um negócio na internet. Foi em 2008, quando eu li aquele livro do Timothy Ferris, Trabalho Quatro Horas por Semana. E deu super certo, só que eu trabalho oitenta. Não é só você, tá? Era uma mentira. Eu amo o Tim Ferriss, mas nossa, essa é uma mentira bem contada. Exatamente. Duvido que ele mesmo trabalhe quatro horas. Eu trabalho uma semana, quatro horas e escrevi o livro. E bem propagada, né? Pois é. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, um dia eu quero ter algo na internet. Eu não sei como, eu não sei o quê. Eu nem sabia como é que funcionava, mas eu defini. Um dia isso vai acontecer. E aconteceu, mas por favor. E aí foi um marketplace, que hoje é muito conhecido, chamado Elo 7, sabe? De artesanato. Eu coloquei as coisas ali. Existe até hoje, então. Existe até hoje o marketplace. Era fácil de entrar. E aí, foi logo no início deles, né? E aí eu recebi um e-mail deles, assim, ó, se você quiser sair em toda a nossa base de e-mails, você vai pagar aqui 400 reais. Putz, 400 reais era muito dinheiro, cara. Era mais que meu aluguel. Quando você é muito pobre, muito pobre, você mede o preço das coisas pelo preço do teu aluguel, né? Tipo, pô, fazer isso. Putz, é mais que um aluguel. Ah, mas eu meço até agora, porque quando a gente mudou pra São Paulo, o grande problema era o aluguel. A gente mudou pra São Paulo num teste, né? Depois a gente conta essa história. Quando a Sabrina foi lá jantar, eu acho que vocês já conhecem também. Mas pra não ficar roubando muito tempo da Sabrina aqui. E aí eu lembro que de cara já era muito caro pagar 5 mil reais num aluguel. Imagina, 5 mil reais era o que você queria ganhar naquela época. Era o meu sonho de salário de vida. A gente pagou de cara aqui em São Paulo porque é muito mais caro, mas valeu a pena também. Só que tem que colocar também dentro do fator temporal, porque a moeda vai perdendo valor aqui no Brasil. Sim, sim. Nessa época, 400 reais... Era muita coisa. Era muito dinheiro. Claro, eu entrei no Exército em 2006, eu ganhava como cadete 400 reais. E eu não gastava com alojamento nem com comida, né? Mas com 400 eu saía no cinema, comprava não sei o quê. Então, não era muito dinheiro, mas era próximo salário mínimo. Sim, era mais ou menos isso. Então, era em equivalência, né? Hoje seria tipo mil e poucos reais. É, mais ou menos isso. E agora, os 4 e 500... Agora não, foi em 2017 isso, mas é porque a gente tava pronto pra viver de renda num padrão mais baixo. Não era pra gastar 4 e 500 com aluguel. Daí eu falei pra ela, vamos testar, vamos pra São Paulo, a gente fica um ano, se não der certo, a gente diminui o padrão de vida. Nossa, foi sofrido pagar esse aluguel. E deu certo em dois meses. Em dois meses a gente tava aqui e começou a ganhar muito mais dinheiro, né? Foi muito bom. São Paulo é prosperidade, né? É, verdade. São Paulo é prosperidade. Grandes cidades, elas têm uma vantagem contra as pequenas nesse ponto. Sim. Tem muito mais oportunidade. E aí eu recebi o e-mail deles, né? E aí eu fiz. Só que com aquele e-mail eu vendi 5 mil reais. Quando eu vendi 5 mil reais... Naquela época eu trabalhava já na PUC lá, eu ganhava mais ou menos 2, 2,5 por aí. E aí quando eu vendi 5 mil reais... Sabe quando parece que o mar abriu assim? Sabe, foi isso? Eu falei, cara, é isso. Eu quero montar uma loja na internet. E aí eu aluguei um conjugado, que era mais ou menos esse tamanho aqui, me mudei pra lá e comecei. Errei muito no início, porque no início eu fiz muita feira, eu fiz muito evento, eu achava que tinha que ter um showroom. Não tinha muita informação sobre o mercado. Errei na mão de profissionais errados, sabe? Quando você vai começar na internet, é normal você conhecer muita gente que faz alguma coisa. Então, ah, vou fazer um site. Pô, meu primo faz. Ah, vou fazer umas fotos. Ah, minha tia faz. E essas pessoas, elas não são profissionais. Esse foi um dos meus maiores erros, sabe? Contratar pessoas que não são profissionais pra minha jornada. E aí fui tomando alguns tropeços, mas eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer. E foi assim que nasceu a Francisca. E Francisca, o nome é Francisca porque era o nome da minha avó, que eu queria um nome forte, com história. Eu acredito muito no poder das histórias, sabe? E foi assim. Muito massa. Você tem em comum com a Sabrina, de nome? Sim, por quê? Em que sentido? A gente já falou de nome de filho, você falou o quê? Colocou em posição. Nomes fortes, sim. Eu quero nomes antigos. Que tem história. É, que tem história. O bom é que já nasce com 70 anos. Tipo o meu filho, José. Você acha que... Tadinho. José, tadinho. Já nasceu com 70 anos. É verdade. Mas quando ela falou isso, eu concordei. Porque eu gosto muito da questão do teste do tempo, né? Que é uma ideia de um escritor chamado Nassim Taleb. Ele cunhou um termo chamado efeito linde. Que é o seguinte. Ele viu um monte de comerciantes, não, de humoristas se reunindo em um local que vendia cheesecake lá nos Estados Unidos, chamado linde. E o que ele viu foi que o cara que tinha 20 anos de carreira, já, assim, no passado, ele continuava indo lá pelos próximos 20 anos. Então era difícil o cara desaparecer. Já o cara que bombava de repente, ele sumia de repente também. Daí ele cunhou esse termo, falando que quem tem muito tempo de história, tende a ter mais tempo de história ainda. Então a chance de um nome antigo, como por exemplo Marco, que é do imperador Marco Aurélio lá de Roma, deixar de ser utilizado, é muito difícil. Ou Júlio, do Júlio César. A mesma coisa. Então quando a Malu falou, eu quero um nome antigo, eu falei, beleza. Vamos embora. Sem problema com isso, eu concordo. Mas voltando nessa parte de contratar pessoas que não são profissionais, eu acho que eu até concordo com isso, porque eu fiz isso também na minha trajetória. E eu acho que faz parte também, né? Porque a gente erra, a gente dá uma testada. Então a gente contrata gente generalista. No geral, as pessoas mais empreendedoras, elas são generalistas, né? Eu acho que eu não fui clara, não é não ser profissional em termos de profissionalismo, é não ser uma empresa, é ser mais um frila, é ser uma pessoa que faz algo por hobby. Por exemplo, quando eu criei o meu site, eu não fiz o meu site com uma empresa, eu fiz o meu site com um carinha que eu conheci que fazia site. O que que aconteceu? Quando eu quis sair dele, porque o meu site estava um site robusto e estava crescendo, ele tirou o meu site do ar. Eu fiquei 18 dias sem vender. Então eu achei que eu ia quebrar, que todo o meu sonho ia ser destruído. Por quê? Porque não tinha um contrato, porque não era uma empresa, porque era uma pessoa, e por ser uma pessoa, muitas vezes você não vai atrás pra saber o que que acontece. Isso é o que mais acontece hoje. Você deixar seu negócio, seu sonho na mão de amadores. É esse o ponto. Total. Inclusive, foi a primeira coisa que a Sabrina me disse. Troca o seu site. Falei, sim, senhora. Já estamos em processo. Em breve. Inclusive, sem ter que falar isso, vai sair coleção nova. Vai sair coleção nova, vai sair site novo, vai sair plataforma nova. Vai ser tudo novo, vocês vão ver, a gente vai bombar. E Sabrina, desse começo, que começou muito bem. Sim. Do nada, você botou 400, voltou 5 mil. O que mostrou que o site cobrou barato pra mandar esse e-mail, né? Você tinha um produto bom. Mas quando que você começou a enxergar aquilo como seu negócio principal? Porque no começo você trabalhava em outras coisas também. Então, eu tinha muita insegurança porque a minha mãe é uma empreendedora frustrada que já tentou várias vezes e faliu, entendeu? Então, eu tinha muita insegurança. Uma insegurança também por ter uma filha e dar merda. Então, eu fiquei levando ali a Francisca e o trabalho da PUC por mais um ano. E eu contratei uma pessoa. Porque uma pessoa era mais barato do que o meu salário. Então, eu contratei essa pessoa pra fazer embalagem, pra fazer cadastro, pra fazer saque. E eu continuei trabalhando e seguindo com a Francisca por mais um tempo. Inclusive, o Jesus, que é meu marido, ele era dessa outra empresa. E aí, porque nessa empresa eu fiz um trabalho legal. Eu sou uma boa profissional. Eu fiz um bom trabalho. Eles me convidaram pra poder ser sócio porque era vendas. Eu fazia vendas. E a gente vendia serviços pra Petrobras, enfim. E aí, eu conheci o Jesus lá. E aí, quando a gente começou a se envolver, eu vi que não era o momento... Eu tinha que sair da sociedade, não fazia sentido. E aí, a gente começou a se relacionar. Jesus é meu marido. Vale falar, né? Acho que vale deixar claro. Acho que é melhor. Se relacionando com Jesus, a pessoa não entende muito. Encontrei Jesus. Você ia botar aqui bacana, papel da religião. É. Mas não nesse ponto específico. Jesus é o seu marido. Sim. E aí, quando a gente começou a se relacionar, eu saí da sociedade e fui tocar a Francisca. Só que nesse ponto aí dos R$ 400, tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi bom, né? Eu quis enviar o e-mail de novo. Aí eu falei, oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de enviar um e-mail de novo. Não. Não, a gente não tem espaço essa semana. Aí eu falei, putz, não tem espaço. E aí eu entendi que eu precisava criar a minha base, né? E aí começou até a surgir o método hoje, por exemplo, dentro do método, eu ensino sobre como você criar a sua base. Porque um e-commerce ou qualquer negócio, ele cresce muito mais. Quanto mais base você tem, mais o seu negócio cresce. Vamos imaginar que você vai fazer um disparo de WhatsApp hoje. Uma ação por WhatsApp. Você tem dez contatos. Você vai ter um resultado. Mas se você tiver mil contatos com a mesma mensagem, o mesmo tempo, a mesma energia, o seu resultado vai ser diferente. Então, crescer a base faz com que o seu negócio tome uma forma maior, né? É o fermento para poder crescer o seu negócio. E aí, naquele momento, eu descobri a RD Station, né? Lá atrás. Você nem se pode falar a marca aqui. Pode, pode, pode. E aí eu conheci o André. Tem como explicar o que é a RD Station? Porque o pessoal talvez não conheça. Ah, sim, claro. É uma plataforma de disparo de e-mail que você faz landing page. Era o inicinho deles também. E eu fui atrás da RD porque eu não sabia falar inglês. E para mim, ele era ótimo na época porque era em português. Então, às vezes, você vai pela necessidade, né? E aí comecei lá a fazer os e-mails e criar. E virei case da RD com o trabalho que eu estava fazendo no e-mail. E isso começou a me dar uma visibilidade maior. Começou a dar visibilidade maior para o negócio. Porque o meu e-commerce, como eu não tinha muito dinheiro no início, e eu também não tirava dinheiro, eu reinvestia tudo que a gente ganha. Tipo assim, foram anos que eu vivi, tipo, com básico, básico, básico. Porque eu reinvesti. É muito do que vocês acreditam, da filosofia de vocês. E aí, lá nesse período, eu virei case da RD. Aí conheci algumas pessoas. Conheci o Fábio Ricotta. Fiz um trabalho muito legal com o Fábio Ricotta. Também teve um outro desafio, assim. Eu queria muito vender na Black Friday, mas eu saí do contrato amador com carinha e entrei em outra cilada. Eu fiz um contrato que era assim, que eu pagava por views. Porque lá atrás tinha outras modalidades. Hoje, você consegue criar um e-commerce com R$ 50. Você consegue começar na internet de graça. Lá atrás era diferente, era mais robusto, era mais desafiador. A barreira de entrada era maior. E aí, o André me apresentou para o Fábio Ricotta. E aí eu falei, Fábio, eu quero fazer a maior Black Friday da Francisca Joyce. Ele falou, quanto você quer faturar? Eu falei, R$ 400 mil só na Black Friday. Isso é o que eu faço no mês inteiro. Ele falou, vamos fazer. E aí, eu falei, só que eu tenho um problema. Eu pago por visualização no site. Se eu trouxer muita gente, eu vou gerar uma puta despesa. E eu não vou ter faturamento. Ele falou, eu tenho uma estratégia. Aí, a gente criou essa estratégia. E eu trabalhei com o time do Fábio Ricotta, que foi fenomenal. Quando terminou o trabalho, eu falei, Fábio, como é que você tem um time tão bom? O que você fez com eles? Ele falou, ah, vou te apresentar. Eu fiz esse curso aqui com o Marcelo Germano. E aí, me apresentou o Germano. E o Fábio falou, ó, você tem que ir no evento do Érico Rocha. Você precisa aprender marketing digital. Isso em que ano? Por que você me faz pergunta difícil? Eu quero a escala temporal, né? A cronologia. Ah, isso deve ter mais ou menos 6, 7 anos, por aí. 2015. 2015. 16. 6, 7 anos. É. Eu conheci o Érico Rocha. Foi nessa época também. Ele não me conhece, né? Eu bati com o anúncio dele na internet. Foi mais ou menos nessa época. A gente comprou o Fórmula de Lançamento, acho que era terceira ou quarta turma. É, é, por aí, eu sou da turma 9. Então, mas é que a gente comprou e devolveu. Ah, você é um cliente que... Não, mas a gente devolveu porque a gente não ia fazer. Não, eu comecei a assistir, a gente comprou dois cursos. A gente comprou o Segredos do Edsense pra criar um blog e ganhar dinheiro com o Google Edsense. Com os anúncios que apareciam. Isso aí foi 2000 e... Final de 2013 e 2014. Isso era muito legal. E compramos o Fórmula de Lançamento também. O Segredos do Edsense, do Jonathan Tayoba, custava 300 reais. Era. O do Érico custava 4 mil. Sim. Aí, a Malu começou a assistir o Segredos do Edsense e criou o site em uma semana. Eu comecei a assistir o do Érico. Eu fiz tudo, programei lá e tudo. Você vai ter lead, porque o seu produto... Eu falei, que produto? Eu nem tenho produto. Eu não tenho produto, não tenho nada ainda pra oferecer. E tinha 15 dias de garantia, eu olhei assim e falei, eu não tô pronto pra isso ainda. Aí, devolvi. E aí, em 2017, quando a gente já tava muito mais robusto em termos de caminhada, muito longe do resultado que a gente tem hoje, né? Nem se compara. Mas já tinha algumas iniciativas digitais dando certo. A Malu já tava grande no Instagram e no YouTube. Grande, 50 mil seguidores. Mas isso é muito grande. Mas isso é muito grande. No YouTube eu já tinha 100 mil, é. Você já tinha 100 mil nas duas. Eu lembro muito bem disso. Tá bom, então eu já tinha 100 mil. Eu não vou discutir com... Não, a minha memória é boa, amor. Você vai discutir data com... Não, não dá. E aí, a gente comprou novamente a forma de lançamento. Eu paguei o dobro do preço já. Mostrando, né? Que realmente o dinheiro tem um valor no tempo. Por isso que eu perguntei quando foi. A gente conheceu mais ou menos a ferramenta nessa época. Nessa época. Só que você usou, eu não usei. É, e... Não significa que eu seja mais rica que eles, tá? Que fique claro isso. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque você falou ali várias vezes, né? Ah, hoje em dia dá pra começar muito mais fácil, com muito menos dinheiro. E naquela época tinha várias barreiras. E uma das coisas que eu recebo bastante lá no Instagram, são perguntas assim, mas como que faz pra fazer um e-commerce de sucesso se eu não sou influenciadora, se eu não tenho essa visibilidade que você tem? Como se ter a visibilidade já é, já seja, né? Algum tipo de... Garantia de sucesso. De garantia de sucesso. E a gente definitivamente sabe que não. Até porque pra ter uma empresa que faz sucesso, a gente precisa também de tempo. Não adianta, a Bruna acabou de falar, ela estourar, fazer um puta faturamento, obviamente isso é um tipo de sucesso, mas o que a gente quer é que ela perdure pelo tempo. Então, hoje, a MEP tem sucesso, eu acho. Mas eu só vou dizer que ela realmente é uma empresa de sucesso daqui a alguns anos, quando eu vendê-la e ela faturar milhares de reais por mês. Milhares não, milhões. Eu não vou olhar pra Sabrina nesse momento, porque não existe nenhum problema em pensar grande e não conseguir. O problema é pensar pequeno e ficar feliz com essa bosta. Milhares de reais. É, mas eu falei errado. Eu falei errado. Milhões de reais. Dá pra cortar e voltar? Estamos ao vivo, mas de todo jeito na edição vai estar cortada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce, como que é mais do que isso, né? Você não precisa ter visibilidade. Você mesmo, até hoje, você não é a cara da Francisca. Não sou. Eu não apareço na Francisca. Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em três pilares. Método, ferramenta e mentalidade. Método, as estratégias que você vai utilizar pra vender. Ferramentas. Um e-commerce, um site, uma plataforma, ou Instagram, ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade, porque se você não trabalha a mentalidade empreendedora, acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tem uma cobrinha no ouvido das pessoas. No ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela está em formato de marido, às vezes está em formato de sogra, às vezes é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra pra conseguir ter sucesso de verdade. E aí, quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta. Método, live shop. Método, story shop. Método, live boom. Ferramenta, Instagram. Com quantos seguidores? 200, 500. Fazem 100 vendas. Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você faz com a audiência que você tem. Até porque tem gente que tem milhares de seguidores, milhões, né? E não vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá e investe e fala, nossa, essa influenciadora que tem milhões de seguidores vai vender horrores. E na hora de abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais. Por exemplo, a Boca Rosa, né? Tô vendo o gloss aqui da Boca Rosa, chefa. A gente tava passando aqui. Tá sempre na mesa. O pessoal sabe que eu gostei. A Bia é fenomenal, por exemplo. Ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então, tem esses dois pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala, ah, só vende quem tem audiência. Ah, só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil você criar um e-commerce. Você tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Treio, Shopify, que você consegue começar uma loja online com 50 reais. Entende? Então, assim, não é mais como era antes. E essas plataformas, elas são como Instagram. Então, você faz, você arrasta pra cá, arrasta pra lá, sobe a foto, edita, digita. E qualquer pessoa pode começar o negócio. Tá certo que ao longo do tempo você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas pra ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de 100 mil reais utilizando uma ferramenta de 150, 200 reais. Então, mais uma vez, né? Não é só a ferramenta. É muito mais a estratégia que você utiliza. Uhum. Com certeza. Você falou isso da cobrinha. Eu fui até buscar aqui no meu Instagram. Tem um post que eu já fiz dezenas de vezes. Sempre que eu faço, tem mais curtida do que antes. Porque todo dia chega gente nova no Instagram. Mas é sobre uma ideia de um autor chamado Steven Pressfield. Ele tem dois livros dos quais eu gosto. Um é o Portões de Fogo, que é um romance baseado na história da Batalha de Termópilas, aqueles 300 de Esparta que resistiram à invasão persa, onde morreram até o último homem, né? O Leônidas era o general e o rei. E o outro é um chamado A Guerra da Arte, onde ele fala que tudo que você quer fazer aparece uma voz na sua cabeça falando pra não fazer. Ele chama essa voz de resistência. E ele diz que você sempre tem um combate contra a resistência. E toda vez que a resistência ganha uma batalha, ela fala não, você não faz, ela fica maior e mais forte. Até um ponto onde você não vai fazer mais nada se ela vencer muitos combates. E o contrário também acontece. Toda vez que você ganha uma luta contra a resistência, ela fica menor e mais fraca. Mas ela nunca desaparece. A luta nunca termina. E tem gente que deixou a resistência ganhar tantos combates que a pessoa não faz mais nada. A hora que você diz, dá pra abrir um e-commerce com 50 reais. A resistência tá gigante lá falando. Você não sabe nada de internet. Você não tem 50 reais. Você gastou no lanche do McDonald's. Você não tem audiência. Você não sabe nada de rede social. Enfim, a resistência dá uma série de motivos que a pessoa não faz. Agora, se ela tem várias pequenas vitórias, a resistência tá menor. Às vezes ela ouve isso, dá pra criar um e-commerce com 50 reais. A resistência fala alguma coisa, mas você não sabe tal coisa. Ela pensa, mas eu vou aprender. Ela corre atrás. Porque hoje tem muito conhecimento por aí pro pessoal correr atrás. Até porque, Bruno, quando você começou aqui na internet, você sabia tudo que você sabe hoje? Não. E você, maluco? Não, eu não sabia nada, na verdade. Se bobear a gente ainda não sabe, né? Se bobear nós três ainda não sabemos tudo, né? E eu continuo aprendendo. A gente continua aprendendo o tempo inteiro. Não, e até tenho uma pergunta pra você. Porque hoje, indiscutivelmente, é muito mais fácil do que lá atrás. É muito mais fácil. Só que existem dois lados da mesma moeda aí. Porque, como era mais difícil, menos gente começava. Hoje, como é mais fácil, muito mais gente começa. E esse é o ponto da internet. Por ser um mercado muito livre, tem muita competição. Tanto que os maiores nomes da internet há 10 anos não são os maiores hoje. E, provavelmente, os maiores hoje não serão os maiores no futuro. Se eu pego a educação financeira, o cara que era os maiores lá atrás, há 10 anos, o único que está entre os maiores ainda é Gustavo Cerbasi. Que foi um fenômeno, né? Que conseguiu se manter ao longo do tempo. Como que você fez pra que seu e-commerce, ele não ficasse pelo caminho? Porque você tem uma posição de destaque hoje. E, como você disse, você nem aparecia. Você começou a aparecer muito depois. Eu comecei a aparecer por causa da Bianca. Começou a me pressionar. Mas, mesmo assim, eu não apareço na Francisca porque eu não... Na verdade, assim, gente, eu não amo semi-joias. Eu não amo joias. Eu não amo acessórios. Eu amo vender. E eu amo vender qualquer coisa. Então, esse é o ponto que eu não aparecia. Mas, o que acontece, Bruno? Eu sempre fui muito visionária. Eu sempre enxerguei as coisas muito à frente. Então, quando a Francisca começou ali na morte do Orkut, no nascimento do Facebook, eu estava lá. A morte do Orkut, entendeu? Eu entrei no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, eu fazia post que dava mil compartilhamentos. Então, eu cresci muito nesse período. Nossa, é muita coisa mesmo. Sim. Vai olhar o Facebook hoje. Mas era assim. Era assim antes. E aí, quando nasceu o Instagram, a Francisca no Instagram tem mais de um milhão de seguidores. Eu já... Quando nasceu o Instagram, eu estava lá. E agora eu estou sofrendo muito porque eu não peguei o boom do TikTok. Inclusive, todo dia eu falo... Putz, como é que o Bruno já tem esse monte de likes e coisas aqui no TikTok? Você não viu o OnlyFans? E eu perdi... Manda muito. Inclusive, cupom do OnlyFans aqui... Francisca10. Desconto para vocês lá, hein, gente? Aproveita. Mas Francisca não é o nome da mulherzinha lá. Melhor custo-benefício. E aí, eu comecei a me perguntar, por exemplo, como é que eu perdi o timing do TikTok? Na verdade, eu não perdi o timing. Não, ainda está em tempo. Mas eu ainda estou em tempo. Inclusive, essa semana eu consegui verificar a conta da Francisca e da Sabrina. Estou mó feliz. Mas foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas. Assim como eu fui no marketing digital há sete anos atrás, cinco anos atrás, eu comprei o Fórmula em novembro. E, em novembro, eu apliquei para poder entrar no Mastermind do Érico. Assim como agora eu vou lançar o aplicativo da Francisca Joias. Então, é estar um passo à frente. Porque, ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é o seguinte. O melhor momento para você entrar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de timing, sabe? É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois entrar. E, se a gente for falar em loja física, em todas essas estruturas, em concorrência, eu concordo quando você fala que tem mais concorrência. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num mercado muito novo. Sim. E isso dá muitas oportunidades para todo mundo. Então, se você começar a olhar a entrada de grandes negócios para o e-commerce, aconteceu dois anos atrás. Estima-se que, nos últimos dois anos, falando em nível de venda através de produtos físicos através da internet, estima-se que a gente cresceu cinco anos em dois anos. Que todo amadurecimento da cadeia como um todo aconteceu assim. E é uma cadeia, né? É um mercado muito novo. E tem oportunidade para todo mundo. E é muito legal que, assim, quando você está na internet e monta um e-commerce, não depende da cidade que você mora. Não depende de quantos habitantes tem. Não depende, necessariamente, de quanto você tem para investir. Não depende. Tem vários fatores que não dependem. Antigamente, para você ter sucesso com uma loja, você precisava estar no shopping. Você precisava estar na 25. Você precisava estar na Uruguaiana. Ou naquelas ruas legais lá de Ipanema para ter uma loja. Hoje, não. Você pode começar de dentro da sua casa, na sua velocidade, no seu tempo, porque as oportunidades são iguais para todo mundo. As oportunidades da internet são iguais para todo mundo. E é a mesma coisa. Não significa que você vai entrar com o site hoje com milhões de reais e vai ter sucesso. Assim como outra pessoa pode entrar sem nada e ter sucesso. Porque aqui na internet é sobre método, mentalidade e ferramentas. Se a gente for pegar até este exemplo dos milhões, eu vejo algumas revistas que eu cresci lendo. Sei lá, você citou a voa CSA, por exemplo, exame. E aí os caras publicam umas matérias, eu vou no Instagram. Ah, posso falar que eu saí na Forbes? Pode, claro. Eu vou no Instagram. É que eu estou me sentindo. E tem curtida, tem compartilhamento. O pessoal está lendo, mas é muito menos do que eu tenho hoje. Sendo que Instagram... Que dinheiro que eu investi no Instagram? Hoje em dia tem campanha de marketing rolando por conta da empresa, mas foi construído organicamente. Então, os caras com milhões, com muito dinheiro, e não conseguiam ter o mesmo resultado que uma pessoa que começou e foi angariando o público. Porque pessoas compram de pessoas, né? Eu acredito muito nisso. Que tudo que acontece na internet é formado. Por quê? Pessoas compram de pessoas. Então, por que você e a Malu conectam tanto, né? Vocês falam muito para pessoas. Vocês não são empresas e... São empresas, mas não se... A gente não se comunica com uma empresa. Vocês se comunicam com pessoas. E se a gente olhar... Como é que foi a nossa formação? Quem que a gente desejava ser? A Jade, da novela. Né? Lembra? O que que fazia sucesso? O que estava na novela. Como é que as pessoas desejavam ser? Desejavam ser as atrizes da Globo. E aí vem a oportunidade da internet. Se a gente pegar, então, o TikTok, que tem vários famosos aleatórios, né? Que você vê, assim, coisas muito legais e de oportunidade que deu voz para outras pessoas. Por isso que eu falo que é o ambiente mais democrático que tem. Você pega e vê essa galera. A galera teve oportunidade. E aí a geração, por exemplo... Nossa, hoje a gente não deseja mais ter o cabelo da atriz da Globo. Você deseja ter o cabelo da Malu Perini. Eu não desejo ter a roupa que saiu na novela da Globo. Eu desejo ter a roupa da Malu, que é a marca da Malu, que é a pessoa que eu sigo, porque pessoas compram de pessoas. Então teve essa desvinculação da TV e de todas as outras coisas. Que era um... A gente pode até considerar que era uma manipulação, né? Que entrava lá, que pagava mais. E hoje as pessoas têm voz. Se você olhar como o mercado de maquiagem mudou, o mercado de cosméticos mudou... Você lembra que 10 anos atrás você entrava num lugar que tinha produtos de cosméticos e não tinha produto para cabelo cachado? E essa revolução surgiu como? Através dos blogs, através da comunicação de mulheres cacheadas, resgatando isso e criando novas oportunidades de negócio. Então a internet é um canal de criar novas oportunidades para negócio. Nem todo mundo está preparado para enxergar. Nem todo mundo está preparado para esse jogo. Mas a gente está vivendo o melhor momento de abundância que... Acho que de todos os tempos. E até entrando nessa parte de influência, porque, por exemplo, você não aparecia muito na Francisca. Até hoje você falou que não aparece. Não, não aparece. Mas a gente sabe que esse mercado de influência é muito bom. Você estava falando aqui, a gente vai em restaurantes porque a Malu viu uma blogueira que ela gosta indicando. Ah, não. A gente vai... Só vou em restaurantes se for indicação de alguém que eu confio. Ela não busca mais no Google. Ela busca da influencer que ela gosta. Assim como as pessoas vão nos restaurantes que a gente vai. Eu lancei um clube do livro no ano passado. E o primeiro livro que a gente leu foi a trilogia Tebana, do Sófocles, que são três peças de teatro. É um primor a história. E é um livro de 2.400 anos. A gente colocou ele como um dos mais vendidos da Amazon. Por conta disso. Eu falei, caramba, o pessoal está comprando só porque eu falei que eu quero ver esse livro. Teve série também que você colocou, né? Vira e mexe, aparecem lá os filmes que a gente consegue indicar no Netflix. Vocês têm estratégias assim? Apesar de você não ser uma influenciadora da marca nesse sentido. Até é, porque o pessoal te segue em rede social, sabe que a marca é sua, confia em você e compra lá. Mas quais as estratégias para fazer um e-commerce bombar? Eu acredito muito em ação de venda em massa. O que são ações de venda em massa? Vamos imaginar assim. Por que as pessoas... Tudo começou quando eu comecei a me perguntar assim, por que a minha loja vende no dia das mães, dia dos namorados, Black Friday e Natal? Só para ter uma noção, essas datas que você falou são responsáveis por quanto do faturamento total? Antes, se a gente somar as quatro datas, seria 50% do faturamento total. Quatro dias, 50%. Quatro dias não, né? Porque aí é Natal, é ano, é ano, é estendido, sim. É estendido, é estendido. Períodos, períodos. Só que eu fiquei me perguntando, por que que isso acontecia? E foi daí que surgiu todo o fundamento do método de tudo que eu ensino. E aí eu falei, cara, por que que isso acontece? Acontece porque as pessoas precisam de um motivo para comprar. As pessoas não amanhecem querendo uma semi-joy. Por mais que eu acredito que todo produto físico resolve um problema. Uma noiva que não tem um brinco para casar, ela tem um problema gigante na vida dela. Então, todo produto físico resolve um problema. E eu falei, tá, o que que eu posso fazer para ter o resultado de uma Black Friday quando eu quiser? Eu não preciso esperar a Black Friday, porque o que que é a Black Friday? É uma data que colocaram na nossa cabeça, que tem desconto, e que todo mundo, de fato, dá desconto, e que todo mundo se prepara para comprar. Eu falei, tá, como é que eu crio essas datas no meu negócio? E aí eu fiz o primeiro teste, né? Que você deve conhecer o Google Analytics, né? Que é lá onde você analisa os dados, os picos de acessos do seu site. E aí no meu site vinha, tá, 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 Natal, tá, tá, Black Friday, tá, tá, Dia das Mães. Aí tinha os picozinhos. Eu falei, tá, eu vou fazer a mesma, uma estratégia, uma estratégia totalmente baseada e na Black Friday, e vou fazer o aniversário da chefe, que era meu aniversário em agosto. Agosto era o pior mês de venda. Qual o dia de agosto? Dois. Dia dois? Mesmo dia que eu. Ah, meu Deus do céu. Acabou, agora temos um bom pôr de Leoneão. Jesus amado. É muito, amor, é muito gratificante receber um outro espírito superior. Uma pessoa que veio para tornar o mundo melhor. Falando em aniversário, semana que vem é meu aniversário. Quero parabéns. Vamos fazer o aniversário da chefe? Dia seis. Podemos? Na verdade, você tá falando tudo isso aí, Sabrina, e eu pensando, eu sou muito genial. Você vê o que dá. Que humilde, Bolivinho. Que legal. Mas você conviver com leoninos, é isso que acontece. É porque eu tenho ascendente em leão também. Aí dá esse negócio aí. Mas de todo jeito, eu tenho criado as minhas próprias datas. O liberal místico voltou naquela categoria. Exato. Eu tenho criado as minhas próprias datas. Na MEP a gente faz lançamentos, então a gente faz estratégias. A gente vai fazer isso no futuro também, cada vez mais forte, né? Vai ter estratégias dessas. E na Vibrio, que eu trouxe até um presente para você, aproveitando, já vou entregar aqui um presentinho da Vibrio. Muito obrigada. Você pode abrir agora, quando você quiser. Super discreto, como sempre. E na Vibrio, os maiores picos de vendas que a gente teve até hoje, a Vibrio vai fazer um ano agora, a gente foi em datas que eu criei. Porque as pessoas precisam de um motivo para comprar. Então foi o Me Conte o Segredo número 100, que foi agora segunda-feira. Ah, eu acompanhei. O Me Conte o Segredo 69. 69. Que também, inclusive a gente vai ter um especial da Vibrio aqui, do nosso episódio 69, se tudo der certo. Deixa, dá certo, eu conto. Isso é uma antecipação muito poderosa. Isso é bem legal. E aí, teve uma outra data, que eu não me lembro, que também foi uma data que a gente vendeu bastante, que foi uma data criada, basicamente, porque eu falei, ah, gente, vai ter desconto, vai ser uma data especial e tal, e foi os maiores picos de venda da Vibrio. E olha que ela nem antecipou muito, foi realmente um dia. Por isso que eu te perguntei se eram dias, mas são períodos, foi uma campanha planejada, foi mais tempo. É, mas o que acontece com o planejamento, né? O que eu percebi é que, muitas vezes, quando se fala em Natal, Black Friday, as pessoas se planejam para aquela data. E aí, para as outras datas normais, você não se planeja, você não cria uma ação de venda em massa. Então, foi aí que veio o primeiro aniversário da chefe. E aí, você falou assim, ah, eu vou fazer desconto, eu acredito muito em presente, eu acho que presente é melhor que desconto, sabe? Então, aí, você vai criando outras estratégias em torno, que não precisa ser só presente. Da mesma maneira que existem elementos que vão apimentar essa ação, que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar um elemento chamado ultra, ultra urgência. Uma urgência de tempo, uma urgência de quantidade, uma urgência de valor. Então, você começa... você começa a tratar... Só que, mais interessante é, se essas coisas se conectarem com algo. Então, por exemplo, o 69. Ah, hoje é o... A Vibrio 69, hoje eu tenho seis produtos para você fazer o 69 perfeito da tua vida. Ah, hoje eu tenho seis produtos a 69 reais. Então, quando... sócios, por favor, anotem. Quando isso se conecta, por exemplo, na Francisca, eu faço 24 horas, 24 brancos, 24 reais. Então, quando isso vira uma coisa fácil, e principalmente fácil, para o nosso cliente, o nosso time, as pessoas que trabalham com a gente, ligar o modo papagaio, o que é o modo papagaio? É falar a mesma coisa várias vezes, várias vezes, a gente consegue um resultado melhor nas nossas estratégias. Então, são uma série de estratégias. A mesma coisa é uma live shop. Eu tenho alunas que nunca fizeram live shop, e aí vão lá fazer uma live shop sem estratégia, e não conseguem resultado. Eu chamo de live xixelenta. Aí ela vai fazer uma live shop com estratégia, tem gente que com 400 seguidores faz 100 pedidos. Qual que é a diferença, né? é uma conversão absurda. Tem estratégia, é uma conversão absurda, porque tem estratégia. Você tem que saber o que você vai dizer, o que você vai ofertar, como que você vai fazer isso, como você vai tornar isso atrativo. E as pessoas têm vergonha de vender, né? Esse é o grande ponto, né, Malu? Eu tinha. Sem vergonha, deixa eu te dar um presente da Francisca Jás, então, porque isso é um publi, né? Já virou um jabá? Não, por favor. Ah, eu selecionei, eu espero que você goste. Obrigada. Tem várias coisinhas legais, brincos, né? Tem uns brincos. Malu adora dourado. Eu amo. Eu vi. Ela sabe disso, porque ela só trouxe... Dourado. Dourado. Ai, que legal. Que bonito. Aí eles formam os conjuntinhos. Espero que você goste. Obrigada. E aí eu fui criando essas ações, entendeu? Então, tem várias ações. Só que aí, mais uma vez, sobre estar à frente e conseguir enxergar oportunidades. O WhatsApp é uma grande oportunidade e que muitas pessoas no e-commerce ainda não utilizam. Hoje eu tenho um time de quatro pessoas no WhatsApp e mais uma coordenadora. Como é que as pessoas utilizam o WhatsApp hoje, né? Para poder fazer venda passiva, onde o cliente te chama e te fala alguma coisa, onde você atende o cliente e tira uma dúvida do cliente. Como é que eu acredito que é muito poderoso? Venda ativa. Onde a gente cria ações para poder oferecer para aqueles clientes, sabe? Eu fiz um estudo agora na Francisca. A gente está contratando novos vendedores por WhatsApp que eu quero ter... Sabe empresas de investimento que você tem lá, o seu profissional que te liga, te manda mensagem? Sim. Então, eu quero fazer isso na Francisca. E aí a gente mapeou os nossos mil melhores clientes. E eu até fiquei surpresa. Eu descobri uma cliente. Uma não. Os cem nossos, os cem melhores clientes do último ano, todos eles compraram acima de 18 mil reais. Nossa, é 18 mil reais. 18 mil reais no último ano. E aí eu me senti muito mal. Não, eu não tenho trabalho com revenda. Ó, quem são seus clientes, Malu? Quanto eles estão comprando? Quantas vezes eles compram com você? Vamos acionar essa galera. Eu já faço clusterização de clientes pelo e-mail. Porque os meus, as minhas, inclusive, vale dizer aí, todas as minhas seguidoras fiéis e clientes fiéis. Então, todo mundo que já comprou MAP muito, né? A gente sempre compra. Eu tenho uma cliente, inclusive a Dani. Vou falar o nome dela. Ela nem sabe que eu sei o nome dela. Mas ela comprou toda a coleção, a primeira coleção e tudo que a gente lançou, ela comprou. Então, ela já foi num evento da MAP. Então, a gente sempre gosta de premiar as pessoas que premiam a gente de alguma forma, né? Só que nesse momento eu comecei a olhar pra aquela galera. Primeiro que foi um número que me impactou. Me surpreendeu porque eu não achava que era tão alto. Meu ticket é muito baixo. Qual o ticket médio? 189 reais. É, é grana, viu? Seu ticket médio é 189, cara gastar 18 mil. Menina, eu ralo pra poder vender. Tu não faz ideia. Pra fazer mil pedidos, eu preciso, ó... Porque é baixo o ticket. É, o ticket é muito baixo. E aí, a gente tá criando ações pra ter essas vendedoras exclusivas pra essa galera. mas isso me surpreendeu. E aí, vai muito pra análise de dados. E por que eu tava fazendo essa análise de dados? Pra poder fazer uma clusterização de clientes. Então, o meu cliente que compra acima de X ou já comprou tantas vezes, ele é cinco estrelas. E aí, tem o meu cliente quatro estrelas. Que ele sabe o que ele tem que fazer pra virar cinco estrelas. Quer comprar mais? E o cliente cinco estrelas recebe mais ofertas, presentes, lançamentos exclusivos. E eu trabalho muito presente. Muito, muito, muito. Você já foi em alguma loja comprar um prestobarba e aí você sempre compra aqueles que tem a bolsinha porque você sente besta de não comprar o que não tem a bolsinha. Já, é uma armadilha que eu caio constantemente. Mas o Bruno funciona mais com chocolates. Ah, é? Se três for mais barato, ele sempre leva três. É, a loja americana me leva no papo. Esse negócio de três por... Agora não é mais três por dez, né? Três por doze e tudo. Mas eu até já li um livro que é o Previsivelmente Racional do Dan Ariely onde ele fala sobre a questão de como a gente é seduzido pelo de graça, por exemplo. Ele dá alguns exemplos, né? Da pessoa que atravessa a rua pra pegar uma garrafinha que você vai ganhar na academia que você não vai usar pra nada. Mas aquilo te atrai pra academia. Ele mostra até um estudo interessante onde eles levaram chocolates pra oferecer a alunos de uma universidade. E no primeiro dia, foram dois dias de teste. No primeiro dia, você tinha um chocolate de qualidade superior, se não me engano, era um Lindit. E tinha um outro mais baratinho da Hershey's. Um era cinco centavos o bombom, cinco centavos de dólar, né? E o outro era um centavo. E o pessoal não tinha uma preferência tão clara. Meio que consumia dos dois. Aí no outro dia, o que ele fez? Ele manteve a mesma diferença de preços, quatro centavos. Só que agora, o que era cinco centavos era quatro. E o que era um centavo passou a ser de graça. Todo mundo foi no de graça. Sendo que a diferença de preço era a mesma no final das contas, né? Quatro centavos. Então ele falou, olha como é que o de graça altera a percepção das pessoas. Então isso que você disse de que o presente é mais poderoso que o desconto, ele está confirmando isso às vezes. Sim, e é uma conta básica. Vamos imaginar que na Vibre você dê agora um gel. E esse gel custa para você, preço de custo, vamos imaginar que seja dez reais. E o seu ticket médio na Vibre seja trezentos reais. Então a cada pessoa que comprar trezentos reais vai dar um gel. Só que como a gente vai dar um presente, a gente pode subir esse ticket médio. Vamos subir ele quatrocentos reais para a conta ficar fácil. Então você comprar quatrocentos reais você ganha o gel de graça. O gel te custou dez reais. Essa é uma ação. E aí óbvio, né? Vem estratégia, estratégia de comunicação, de antecipação, de como você vai trabalhar essa estratégia. Do mesmo lado, a gente pode fazer a mesma coisa dando dez por cento de desconto. Ó, você vai comprar quatrocentos reais e vai dar dez por cento de desconto. O que você faz? Quando você vende quatrocentos reais e dá dez por cento de desconto, ao invés de pegar quatrocentos reais da pessoa e botar no teu caixa, você está tirando do seu caixa quarenta reais. Você está colocando no seu caixa trezentos e sessenta. Já na outra ação, você está colocando no seu caixa quatrocentos, mas você pagou dez do presente. Então você está colocando trezentos e noventa. Além de ser mais atrativo comercialmente falando, é mais interessante a nível gerencial do negócio você trabalhar com presente e não com desconto. Olha, acho que faz bastante sentido mesmo. A gente também vai trabalhar com presente, mas não vou ficar entregando aqui, né? Ai, Malu, você é ótima. É, não vou entregar, não. Não vou entregar. Mas em qual das empresas? Na MEP. Qual que é o site mesmo? É, by... Olha ela fazendo a minha pagina. By maluperini.com.br. Muito bom. Muito bom. Mas sobre essa questão de estratégia, isso de criar eventos é uma coisa que a gente percebeu aqui no grupo. Porque antes a gente trabalhava com lançamento apenas, né? Era eu lançando meus produtos, o Tiago lançando os dele, o Joel lançando os dele. E lançamento já tem essa urgência que você disse. Você tem dois gatilhos muito poderosos, escassez e urgência. Porque, olha, é uma semana ou são poucos dias, entrar agora não vai ter depois. Então, isso meio que obriga o cara a tomar uma decisão. Agora, quando você tem uma plataforma onde os produtos estão sempre lá, como é o caso, por exemplo, da Finclass, que é a nossa plataforma de finanças, e do Stage, que é uma plataforma para aprender marketing digital, que é um negócio que muda negócios. Só que quando o cara vê lá, ah, eu posso assinar o Stage hoje, mas amanhã eu também posso, e depois de amanhã eu também posso. Então, como não tem uma urgência para ele fazer aquilo, ele não faz. Então, o motivo para a pessoa comprar. Exatamente. Ela precisa de um motivo. Esse motivo pode ser a urgência, pode ser um presente, pode ser um tempo, pode ser preço. Então, é um motivo. Tudo gira em torno do motivo. O cliente vai comprar, ele vai passar o cartão se você der um motivo para ele comprar. Bem interessante. E esse motivo, ele tem que valer mais que o dinheiro, né? Quando é que a gente compra alguma coisa? Quando eu sinto que aquela coisa que eu vou comprar vale mais que o dinheiro que eu vou dar por ela. Exatamente. E a outra estratégia que você falou que o Bruno gosta bastante também é dos mil fãs fiéis. O Bruno sempre conta essa história aqui. O nosso negócio é baseado nisso. Todos os nossos negócios no fim das contas. É, isso de você conhecer os teus clientes que mais compram, o Joel ano passado ele mostrou para a gente, né? Ele pegou assim os clientes dele e no ano era uma coisa assim bizarra, tipo 60% do faturamento dele vinha de uns 100 clientes. Sendo que ele tem milhares de clientes, né? Mas foi o cara que comprou um curso, depois ele foi no evento presencial, depois ele quis fazer não sei o que, depois ele entrou no mastermind dele. Então, alguns poucos clientes deram uma receita gigantesca porque eu falei, cara, você pegou os mil fãs fiéis e reduziu para 100. Os seus 100 fãs fiéis querem tanto estar com você que geraram essa receita. Mas isso dos mil fãs fiéis é perfeito porque lá atrás a gente demorou 12 anos se for pegar desde quando eu comecei a investir para chegar no primeiro milhão. E com o Mark Digital a gente fez o segundo em sete meses porque a gente viu que vender algo de mil reais para mil pessoas dá um milhão. ou vender algo de 500 para 2 mil ou algo de um ticket baixo para muita gente, né? Para fazer várias contas quanto a isso. Mas eu falava dos mil fãs fiéis porque se você tem mil pessoas como são os clientes dos 18 mil reais que são fanáticos pela sua marca que vão levar isso para outras pessoas que vão dar de presente uma caixinha da Francisca e falar, toma isso aqui de aniversário, por exemplo. Você tem mil pessoas que além de te dar a receita também vão ser a sua principal força de marketing. Vão falar organicamente da sua marca porque gostam muito daquilo. e se você tem mil fãs fiéis tem uns 3 mil infiéis vai ter mais uns 5 mil que te conhecem que talvez nem consumam de você mas fala, pô, quer comprar uma coisa? Tem esse site aqui tem os concorrentes que compram para copiar e é o que é e a gente vai crescendo tudo isso, entendeu? O que importa é vender, gente. A gente tem que vender para as pessoas porque vender é abençoado e quando você vende você muda a vida da pessoa e a pessoa te abençoa com dinheiro. Não tem nada que você vende e que ela não gera uma outra coisa ou gera um outro emprego ou gera uma outra sensação ou outra percepção e se a gente começar a analisar cada vez mais profundamente a cadeia do comprar e vender você vê o quão poderoso é isso e o quanto a renda a gente coloca muito dinheiro em movimento. E quando foi que você percebeu que você ficou tão boa vendendo joias que poderia fazer outras coisas no e-commerce? Ah, foi na pancada mesmo. Teve alguma coisa assim que te levou? Teve, teve uma pancada teve uma pancada umas mensagens do tipo ou você entra agora no mastermind ou vamos te enfiar lá e aí eu fui para o mastermind do Erico e foi quando eu entendi muito mais de marketing digital e vi que eu podia porque eu comprei o curso em novembro eu não tinha lançado ainda mas eu já tinha números muito expressivos com o e-commerce e aí eu fiz o meu primeiro lançamento ensinando as pessoas a vender através da internet inclusive agora uma das foi a minha primeira aluna lá atrás veio para o nosso grupo de empresas para a gente poder fortalecer ainda mais a construção da escola porque eu também quero desvincular a minha imagem eu na verdade eu quero ser uma velhinha que não tem obrigação de fazer conteúdo e que não tem obrigação de fazer histórias eu não tenho o perfil da Malu ou o seu ou da Bia que amam redes sociais e que curte muito é um esforço muito grande para mim produzir conteúdo sabe tem muita gente que acha que isso é natural para todo mundo para mim essa é a parte chata do meu trabalho a gente falou disso ontem coincidentemente a gente falou disso ontem na verdade eu estava me queixando sobre as pessoas que reclamam de fazer essa essa parte como se isso fosse gostoso para a gente o tempo inteiro obviamente a gente tem habilidades diferentes a gente gosta mas não é todo dia que eu gostaria de aparecer na internet tem dia que eu estou meio de saco cheio é raro é raro certamente para outras pessoas que não tem esse nível de habilidade ou de gosto não sei de preferência é mais difícil mas vez ou outra eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto que eu não estou com tanta vontade e porque faz parte do trabalho você falou de fazer coisas que a gente não gosta infelizmente como eu gosto de falar você não é uma criança mimada para fazer tudo o que quer a hora que quer e isso acontece frequentemente no nosso trabalho em qualquer trabalho eu acredito eu e eu comecei a falar isso por algum motivo sobre aparecer a gente comentou que a gente falou disso ontem tem gente que tem que aparecer e não gosta ah tá mas eu lembrei que eu ia te fazer uma pergunta porque eu sei que talvez aparecer apesar de você ser muito é muito desenvolta aparecendo você não viu meu primeiro vídeo primeiro vídeo todo mundo é horrível muito horrível você pega o meu primeiro vídeo eu fiz um Reels outro dia é horrível e eu balançava eu tava ventando eu tava gravando eu vou repostar esse negócio mas o que eu ia perguntar é que apesar de você não gostar de aparecer e tudo eu acho que você é incrível como mentora e eu tô vendo aqui no chat as pessoas falam nossa minha mentora tá muito grande minha mentora e tal e eu como já fui e sou mentorada eu vejo que você é incrível e isso você gosta melhor nisso do que nos stories você que acompanha os dois então por exemplo numa reunião acho que é difícil tentar falar no que o Leonino é melhor mas por favor continue só um disclaimer aqui que é importante mas por favor ai como é besta é difícil é difícil mas você é muito boba e você gosta eu gosto eu gosto muito eu sou muito bastidora eu gosto muito disso sabe mas eu não queria ser pobre a vida inteira e eu faço o que tem que ser feito então é que são pilares meus muito fortes eu tenho cinco coisas que eu uso pra poder decidir tudo na minha vida tem que ser divertido porque fazer coisa chata nossa ninguém merece tem que ser lucrativo porque adoro vida boa e ganhar dinheiro tem que ter propósito porque se não tem propósito você perde a essência tem que ser tecnológico porque eu gosto de tecnologia de tudo isso e pra mim isso tudo tem que ter conexão comigo com a minha família com o que eu quero pra gente então todas as vezes que eu decido as coisas são baseadas nesses pilares sabe e ai olhando pra esses pilares tem a parte divertida também de ter um de ensinar as pessoas de mudar a vida das pessoas a minha mentoria hoje tem 136 mentorandos o meu grupo de master tem 42 pessoas eu tenho mais de 8 mil alunos então tem a parte boa disso tudo e ai como tem a parte boa você tem que se virar e fazer o que tem que ser feito entendeu você faz a parte chata também tem dias que eu quero mas tem dias que eu me forço tipo ontem foi um esforço muito grande produzir conteúdo porque semana que vem eu vou fazer lançamento eu esqueci do lançamento eu não fiz aquecimento então eu estou tendo que tirar ideias e fazer muita coisa pra tracionar mais pro evento que eu vou fazer o semana que vem eu vou ser assim o tempo inteiro não porque não é o meu DNA não é o meu nato mas quando as minhas alunas entram numa aula comigo elas tiram muito valor porque isso é o meu natural de trazer visões de enxergar pontos cegos de enxergar oportunidades isso eu tenho habilidade muito grande nisso sabe de trazer coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo de fazer com que as coisas fiquem mais fáceis sabe fazer com que a gente domine o elefante todos nós temos um elefante gigante na nossa mente né e um joqueizinho o elefante é o nosso emocional e o joque é o nosso racional e a vida da empreendedora é deixar muitas vezes o elefante dominar o joque dominar o jogo e o joque que é o racional ele precisa estar ali dominando o elefante mas olha que desafiador é então eu consigo trazer isso eu consigo com uma pegada de conhecimento de mente humana de eu gosto muito de coach de de tudo que é evolução pessoal e isso faz forma o meu DNA só que eu acho que assim o que eu sou melhor mesmo é enxergar oportunidades e eu gosto do risco sabe então lá atrás quando se falou em criptomoeda NFT isso pra mim era tão é tão visível é tão claro que eu não entendo quando alguém fala que ainda não acredito mas é porque você é leonina Sabrina é tudo muito mais fácil tudo se explica tudo se explica na verdade podia resumir esse podcast assim começando a perguntar o signo das pessoas dois leoninos porque se o cara fala eu sou tal signo então você batalhou realmente os aços não estavam a teu favor agora quando é leão falar eu não sou tão bom em tal coisa como assim é como falar que o sol não é tão bom em iluminar quanto em esquentar é o sol Jesus amado hoje tá impossível o que que tá acontecendo é a presença mas a gente pode também fazer com os que tem ascendente em leão tá tudo bem tá tudo bem é o caso da Malu mas a gente pode fazer um salvo assim a seleção das pessoas pra estar aqui pode ser pelo signo só contrato agora no grupo primo por mapa astral signo é besteira mas vamos usar o mapa astral vou falar com o RH hoje pra gente definir esse tipo de coisa mas a gente fez um podcast com o Pedro Superte ele falou que é assim ele falou eu contrato as pessoas e eu olho o mapa astral porque senão não dá pra botar ela na função correta falei tem um pouco de sentido mas o Pedro é bem liberal místico bem liberal místico bem liberal místico mas você falou de oportunidade que você tem essa habilidade Sabrina de enxergar os pontos cegos digamos assim e pelo seu histórico eu sou obrigado a concordar com você absolutamente porque você lá atrás se posicionou na internet e até hoje é muito relevante na verdade cresceu ao longo do tempo e tem coisas que no futuro tenho certeza que as pessoas vão saber vão ver que você cresceu ainda mais lançando aplicativo agora imagina tem um monte de e-commerce que nem tem tem um monte de loja que nem tem site direito exatamente a gente já tá lançando eu devo lançar agora eu só não lancei ainda porque eu tô criando uma ação de venda em massa bem poderosa pra ele mas onde que você enxerga até talvez dentro do e-commerce né mas as maiores oportunidades pra quem quer começar um negócio digital hoje tipo nichos o que você tá de olho assim e fala nossa se eu tivesse começando hoje isso aqui parece bem interessante bem se eu tivesse começando hoje a primeira coisa que eu entenderia é que venda é venda não importa de onde ela vem e quando a gente fala de internet existem vários canais de venda é youtube tiktok instagram tudo isso é canal de venda construção de autoridade é canal de venda blog é canal de venda então a primeira coisa que eu faria é entender qual canal de venda você vai usar pra poder vender e a internet é como eu digo é a rua mais movimentada do mundo não é sobre o que você vai vender quantas pessoas não acreditaria que uma loja de sex shop dá certo e aí você foi lá e fez dar certo porque você tá com a mentalidade certa a estratégia certa e as ferramentas corretas então eu buscaria não um produto milagroso eu buscaria método, ferramenta e mentalidade esses três pilares independente do nicho independente do nicho eu tenho uma aluna que ela vende produtos cosméticos naturais chama Mulher Terra fenomenal ela tem quatro produtos eu tenho outra que chama amo monograma vende só produtos com monograma das pessoas caneca, toalha tem outra que vende produtos de vela tem outra que vende molde pra biscuit tem que vender roupa biquíni roupa plus size roupa infantil brinquedo infantil então não é o nicho não é o produto que a pessoa vende porque quantas pessoas você conhece que tem um produto fenomenal e a loja quebra mesmo que não seja um e-commerce e quantas pessoas você conhece que a pessoa é incrível com um negócio incrível um produto assim você não consegue entender como aquela parada quebrou ou como aquilo não cresce não anda porque quando você vai criar um negócio ou vai vender na internet você precisa ter a mentalidade se você não tem a mentalidade é porque sucesso é tempo mais ambiente mais esforço simples assim sucesso você precisa do ambiente certo você precisa do tempo toda empresa todo negócio a gente falou aqui você tem 10 anos de internet eu tenho 12 é tempo e esforço não tem outro caminho e aí se a pessoa tem a mentalidade ou não tem a mentalidade aqui já seleciona um monte de gente mas vamos imaginar que essa pessoa ela tem a mentalidade mas ela não tem a ferramenta correta e aí ela tá ali quebrando a cara quebrando a cara e ainda acha que o melhor lugar hoje é ter uma loja na rua que é ter uma loja de shopping que ela não vende por isso nossa que pavô eu já tenho arrepio eu quero morrer eu acho que é até pior uma loja física exatamente custo fixo altíssimo aí beleza vamos supor que ela conseguiu entender que ela precisa de um e-commerce mas ela não tem a ferramenta e aí ela quer fazer o resultado que a Vibrio faz ou que a Aura Nuda ou que a Map faz vendendo só pelo Instagram e pelo WhatsApp o Instagram é um canal é uma rede social que ele é o meio ele não é o fim ele é um canal de comunicação ele não é um e-commerce e ele é um lugar ele é um lugar que não é seu quando você constrói o seu negócio só com base em Instagram você está construindo o seu negócio num terreno que não é seu a qualquer momento pode desabar então você não pode construir seu sonho só ali então você precisa ter esses três elementos agora vamos imaginar que a pessoa é muito boa ela tem o melhor método ela tem todas as ferramentas tem um site tem um WhatsApp tem porque venda é venda não importa de onde ela vem e ela é uma pessoa que não tem a mentalidade ela não consegue colocar em ação então ela não vai ter resultado igual então por isso que eu acredito que não é só o produto ideal são esses três elementos que fazem com que a pessoa tenha sucesso aqui na internet é ter a mentalidade é ter as ferramentas certas porque imagina eu construí um negócio só no Instagram amanhã o Instagram sai fora do ar então você precisa da ferramenta certa e é ter um método uma estratégia principalmente se for uma estratégia validada que alguém já passou por aquilo já fez aquilo já aprendeu é como eu quero aprender viver de renda eu vou começar do zero ou vou fazer um curso que já tem o que já conseguiu que você já conseguiu que já tem o seu histórico que já tem a sua experiência isso é inteligente encurtar caminho não é inteligente você ficar quebrando a cabeça sozinho hoje com tanta coisa que a gente tem na internet não é inteligente não é inteligente eu ficar quebrando a cabeça tentando fazer dieta sozinha não é inteligente eu tentar fazer atividade física sozinha não é inteligente eu tentar viver de renda sozinha não é inteligente ponto se a pessoa é inteligente ela vai buscar caminhos para encurtar isso novamente o conhecimento está disperso pela sociedade eu tenho vários pontos aqui do que você falou que eu gostaria de elencar o primeiro deles é que a Malu já passou por um lançamento onde o Instagram saiu do ar sério? e o lançamento dela era baseado no Instagram porque não tinha lista de e-mail o canal do YouTube o pessoal sabe que vai encontrar a Malu aqui nos sócios mas não é o canal para venda que é um canal de comunicação é diferente e aquilo prejudicou o lançamento dela e naquele dia não foi só o Instagram foi o Instagram foi o WhatsApp foi o Facebook o pessoal foi para outras plataformas gerou instabilidade em tudo no final das contas mas quando o Instagram voltou eu fiz um post que foi um dos mais compartilhados do ano que era não construa o seu império na casa dos outros aí sempre tem um espertinho que fala então não posso construir o Instagram vou construir no YouTube é a minha casa por acaso não não é a sua casa mas repara que ser centralizado em uma rede é muito mais frágil do que ter várias redes sociais vários canais de comunicação e de vendas mas ter um site é a sua casa entendeu? é o seu controle ter um blog é o seu controle você manda você decide o que você quer esse foi um ponto de virada para eu abrir vários canais que apesar da meu lançamento ter sido um ótimo lançamento no fim das contas poderia ter sido um fracasso porque eu passei o dia inteira fora da plataforma que eu utilizava como venda de venda principal então foi ali que eu abri a newsletter logo depois que inclusive hoje está saindo uma foi ali que que eu comecei a fazer outras coisas abrir o Tik Tok então eu eu consigo eu continuo em outras plataformas de outros donos sim mas eu estou diversificando o e-mail não é de outro dono não o e-mail é seu o e-mail é meu então eu já tenho uma base grande lá de pessoas que estão inscritas no e-mail e também tenho aqui o canal dos seus sites tem o meu site da Vibrio tem o site da Map então tem todos os sites e assim eu vou diversificando foi um dos momentos não e outro ponto que você falou por exemplo o cara que quer abrir um negócio hoje pensa vou abrir no shopping porque é o ponto vou abrir na rua eu fico imaginando na verdade há vários exemplos talvez o pessoal que esteja vendo aqui até se identifique o cara foi investiu 500 mil numa franquia abriu no shopping veio a pandemia ficou seis meses fechado o cara quebrou foi cortar cabelo ontem no barbeiro o equipamento dele de primeira eu falei quanto é que você gastou para a Mauri não sei nem se ele vai assistir a gente aqui ele falou comprei super barato que eu comprei de um cara que quebrou olha só o negócio físico é complicado às vezes mas tem um ponto aí a necessidade do físico é muito uma questão de ego também é ter o negócio é ter o negócio entende porque hoje depois do boom na pandemia que ficou muito mais natural as pessoas terem negócios online antes a pessoa olhava para mim e falava assim ah mas você tem uma lojinha na internet cara eu tenho 52 pessoas só para rodar Francisca tem um time de 52 pessoas como é que eu tenho uma lojinha eu quero ver qual loja de shopping vende o que eu vende eu tenho o tanto de pessoas que eu tenho sabe só que a visão das pessoas ainda era distorcida e aí o dono do negócio vem uma parte do ego ah eu tenho uma loja só que tem uma coisa que muita gente não percebeu ainda antigamente se eu encontrasse a Malu e falasse assim ah Malu e aí você está com uma loja agora um sex shop que legal né aí a Malu é tudo bem é sim é muito legal aí eu ia virar para ela e falar assim onde fica a sua loja é hoje não hoje eu encontro com você e falo ah Malu o que você está fazendo ah eu tenho uma sex shop e tal aí eu vou te perguntar qual o seu site qual o seu Instagram então a visão e a percepção das pessoas mudou só que ainda tem a questão do ego de ter algo físico e as pessoas ainda valorizam isso querendo ou não tanto é que as pessoas perguntam e a MEP quando vai ter loja né e a Vibrio quando vai ter loja e aí eu falo e eu falo assim de preferência vai demorar até a gente ter certeza mas a Vibrio vai ter em breve é porque é meio que um atestado de vitória fez sucesso só que se o cara quer ter a vitória antes da hora não é vitória é vitória de pirro é aquela vitória que no final é uma derrota exato a gente vê isso quando o pessoal vem aqui no escritório do Grupo Primo lá e visita o novo escritório e é gigante o escritório os caras andam lá e falam meu Deus que bacana a gente podia estar quebrado só que aquilo dá uma percepção diferente não é o caso nós estamos quebrados muito pelo contrário mas esse ambiente físico é interessante só que eu já conheci é uma percepção de valor donos de negócios online que não tem escritório todo mundo de home office que venderam o negócio por 500 milhões eu já estava falando com um desses caras que é uma corretora de cripto vendeu por um valor absurdo assim quase o escritório ele falou cara não tinha mas todo investidor queria saber qual o teu escritório para ir visitar e não tinha não tinha escritório sim mas isso é muito novo isso faz parte do novo mundo que a gente está vivendo e acho que faz muito também parte do modelo de negócio da pessoa por exemplo a Francisca eu não tenho interesse em ter loja física não faz sentido para você não porque não é fácil não é divertido não é lucrativo aí três pontos negativos já eram não preciso nem continuar não é tecnológico então as minhas decisões são pautadas nos cinco pilares não pensando em tecnologia o que a gente está vendo hoje é a materialização de uma ideia de um cara chamado Peter Diamonds que ele fala sobre o futuro ele coloca essa transformação digital dentro de um acrônimo que ele chamou de 6Ds onde ele fala que cada D é uma coisa que está acontecendo é uma etapa o primeiro D é a digitalização o segundo é a decepção porque no início da experiência digital ela não é tão boa quanto a material você abriu um e-commerce em 2009 poxa, era muito diferente do que é hoje o pedido era diferente não tinha tecnologia o site demorou para carregar o envio envio horrível porque era tudo correio não tinha transportador ainda não tinha esse mercado então o negócio foi evoluindo e aí no começo o pessoal se decepciona só que o digital evolui muito rápido e aí vem o terceiro D que é a disrupção e até por isso que é tão complicado para uma empresa ver o seu concorrente como uma ameaça muitas vezes porque você tem lá um negócio de revelação de fotos aí você olha para o lado surgiu a câmera digital você se decepciona que a câmera digital é grande, pesada a foto não é boa você olha para cá de novo quando você olha de novo já te passou e o teu negócio de revelação de fotos quebrou então depois da decepção vem a disrupção depois da disrupção a desmaterialização que é o que você faz quem vai conseguir vender mais barato? a empresa que tem uma loja no shopping pagando aluguel caríssimo ou você que tem o seu site e as coisas estão numa região mais afastada dos grandes centros mas conseguem chegar na casa da pessoa super rápido você vende mais barato porque desmaterializou você consegue desmonetizar cobrar mais barato e aí democratiza alcança muito mais gente então o futuro é digital ponto físico hoje é só se o cara chegou num nível onde dá para abrir uma loja não vai ser tão rentável quanto vender na internet mas o público está demandando eu tenho saco para isso mas é interessante para posicionamento eu quero faz sentido para o meu modelo de negócio aí sim do contrário mas é muito se faz sentido para o modelo de negócio e falando agora um pouco mais de vida pessoal Sabrina como é que você faz você está namorando você está casando eu encontrei Jesus aí tem que falar cantando encontrei Jesus mas partindo agora para opiniões gerais deixar o podcast um pouco mais leve vamos falar de religião política e aí no final a gente fecha sobre sei lá armas e a questão do aborto para terminar num clima bacana eu queria que você falasse um pouco mais você foi mãe muito nova quando eu cheguei tinha um monte de policial tinha é verdade tinha uns policiais a gente ficou assustada a Malu já se escondeu as autoridades com medo de ir de novo para a cadeia Malu amor assume a direção colou para o banco do carona é mentira naquela época está vendo esse lenço da net na cintura que pegou já botou na cabeça ai gente é mentira não mas uma coisa que eu queria realmente perguntar você falou rapidamente disso nem sei se você gosta de falar sobre isso ou não não está tudo bem estou tranquila hoje porque você foi mãe muito nova sim com 18 e ontem a Malu ela acabou de escrever quem mandou ele fazer conta você falou não fiz a conta você tem 36 ela tem 18 foi uma conta fácil até eu faria foi uma conta fácil mas ontem a Malu ela escreveu a newsletter dela e ela usou uma frase que eu gosto bastante que é do Schopenhauer um filósofo que ele dizia que o destino embaralha as cartas e a gente joga se eu for pegar as cartas que você teve na sua mão poxa você vem de realidade totalmente fora do que você vive hoje de uma família pobre estava muito mais difícil começar lá de baixo você foi mãe muito nova se alguém me contasse assim olha imagina uma pessoa com 18 anos cortando cana cidade do interior e que foi mãe nessa fase e imagina o futuro dela eu nunca direi essa pessoa vai estar faturando milhões com e-commerce e lançando outros negócios vai vir muita coisa ainda pela frente então eu queria saber das maiores dificuldades como foi conciliar a maternidade também no começo você falou teve que abrir mão de um pouco para ir buscar um futuro melhor conta um pouco mais para a gente eu acho que essa é a parte mais sofrida de tudo sabe porque deixar a vitória em minas para poder ir em busca de um sonho construir coisas não é fácil mas hoje deve ser muito mais difícil para o ex-marido enfim foi difícil mas eu faço o que tem que ser feito eu acho que isso sempre foi muito claro para mim eu não aceitava aquilo eu não queria voltar para aquela realidade sabe eu recentemente realizei meu maior sonho da vida eu construí uma casa linda para minha mãe na roça sabe eu vi que você também fez muito isso e isso eu acho que é uma das coisas mais prazerosas do nosso trabalho assim né eu acho que para mim você falar qual foi o melhor momento de tudo não foi quando eu comprei a minha casa que é muito melhor que a casa da minha mãe foi quando eu dei de presente uma casa para minha mãe é não sei eu acho que de tudo isso eu acredito que eu sou muito usada por Deus para mudar a vida de outras pessoas e por fazer isso na vida de outras pessoas Deus me recompensa muito bem acho que é mais por aí mas são duas gestações diferentes né eu tive José ela tem até babá José tem um ano e oito meses novinho tem até babá agora quando eu tive a Vitória não foi muito mais difícil agora é mais fácil conciliar é mais fácil conciliar apesar de nem tanto porque eu tenho uma mini-mina eu tenho uma pessoa de 18 anos que trabalha comigo e que tem opinião própria a Vitória toca a Francisca hoje ela e o Jesus que toca a Francisca eu vou na Francisca mais ou menos uma vez por semana duas num mês eu vou bem pouco ela que está à frente dos negócios e cada vez assumindo mais ela gosta muito de negócios e tecnologia eu acho que talvez o peso e a cobrinha era muito mais dura de conviver do que a realidade do que era e isso também fez parte para que eu pudesse chegar onde eu estou sabe porque o primeiro ponto é não querer voltar para onde eu estava e por muito tempo eu sofri por isso sabe eu não queria voltar para onde eu estava só que tem um eu acho que um fator que mudou muito o meu jogo foi o ambiente eu até brinquei com a Malu quando eu cheguei a Malu falou assim ah você emagreceu eu falei é o ambiente estou andando só com gente magra só com gente bonita que cuida da saúde vou cuidar também mais disso então acho que muito foi do ambiente eu não sonhava faturar 100 milhões um dia eu estava almoçando com o Marcos e o Marcos falou não porque dá para fazer 100 milhões Marcos Marcos não porque dá para fazer 100 milhões e eu falei ah dá para fazer 100 milhões você tem razão menino não é sempre vivi com 100 milhões e quando você começa a primeira vez que você ouve números assim você primeiro assusta você acha que não é realidade que isso não existe e depois em outro momento você começa a enxergar um caminho um método para que você possa alcançar números assim e muitas vezes as pessoas acham que é só pelo dinheiro mas não é é que quando vem os números vem um impacto muito grande de pessoas que a gente transforma a vida delas e aí eu não falei nada do pessoal de família de novo eu fugi do assunto mas é o que é é isso aí não mas eu gosto muito de falar sobre isso porque eu também era uma pessoa que tinha bastante dificuldade com vendas então eu nunca tive facilidade isso que as pessoas veem hoje e é engraçado eu falar porque o pessoal fala nossa mas você vende de forma tão natural eu vendo vibra eu vendo map eu vendo materializa e o tempo todo o que eu quiser eu vendo eu vendo aqui eu acho que eu sou a pessoa que mais vende nesse podcast já tive que esgotar calça de outras marcas só por falar você é fenomenal nisso obrigada e eu sei e antigamente eu tinha muita dificuldade com venda porque eu achava que era errado eu tinha isso no meu imaginário de que se eu estava vendendo eu estava me aproveitando de alguém e você falou várias vezes aqui no podcast que na verdade a venda é boa para ambos os lados o Bruno gosta de falar isso também quando você troca o dinheiro geralmente você está dando a pessoa que está te dando acha que aquele valor não serve mais para ela enquanto o produto certamente vai servir mais e vai ser mais valorizado mais valoroso do que o dinheiro que ela está dando então no final das contas você está ajudando ela eu até brinco não vender significa se você tem algo de valor algo muito seja conhecimento ou um produto não vender é um problema você não está ajudando quem precisa então depois que eu consegui tirar isso da minha cabeça as coisas começaram a fluir e acontecer de forma muito natural mas Malu principalmente quando é produto físico as pessoas acham que tudo é supérfluo e não é e aí você fala ah mas eu venho de um vibrador cara mas um vibrador muda a vida de uma mulher que nunca teve um orgasmo na vida você vai dizer que isso é supérfluo e que ela vai ficar mais feliz mais produtiva e até muda o relacionamento dela então às vezes a pessoa acha você está resolvendo um problema igual exato você está de alguma forma dando um tempero para um relacionamento que estava morto você lembra a frase do filme de ontem? qual amor? ah ontem a gente viu um filme um filme subindo a Netflix não não era Netflix era uma outra plataforma e era um filme de comédia romântica mas era de uma moça que estava abrindo uma loja onde ela vendia sex toys e também doces ela falou quero juntar as duas coisas que são boas assim né para as pessoas e teve uma hora que a amiga dela que começou a abrir a loja falou isso você vai vender isso aqui você não está vendendo um vibrador você está vendendo mais confiança esse relaxamento para mulheres para que elas não precisem ir atrás de um pênis que está acoplado no homem que é um imbecil para que elas arranjam um homem bom porque não precisam dele afinal de contas o melhor tipo de negócio é aquele que você faz sem precisar sem ter imposição de fazer você tem que vender sua empresa que ela vai quebrar você vai ter que vender barato você não precisa vender o cara quer comprar você pode cobrar caro esse é o ponto e aquilo que você falou é o que eu falo sempre sobre trocas voluntárias toda troca voluntária só acontece porque é boa para ambas as partes do contrário não aconteceria então quando alguém vai e compra uma joia contigo aquela pessoa entende que a sua joia vale mais do que o dinheiro que ela está te dando e você só vende porque entende que aquele dinheiro vale mais do que a joia então ambos saem satisfeitos e subjetivamente mais ricos subjetivamente porque agora tem coisas de valor maior do que tinham antes e você falou um negócio que eu gostei muito também sobre a questão do ambiente porque se você anda com cinco pessoas que fumam você vai acabar fumando talvez até sem querer passivamente você anda com cinco pessoas que malham daqui a pouco você está malhando você anda com cinco pessoas que faturam dez milhões daqui a pouco você vai ter uma provocação para começar a correr atrás daquilo e muitas vezes correndo atrás consegue e enxergar coisas que você não enxergava antes exatamente eu tive até uma conversa com o Thiago outro dia a gente estava vendo os números assim e o Thiago sempre fala cara você fala melhor do que eu você consegue fazer tal coisa melhor do que eu eu falo Thiago se eu sou melhor por que eu não sou maior e a gente estava conversando e eu vi uma coisa que fez diferença não que eu estou falando que eu sou melhor longe disso mas o acesso o acesso a mentores é muito importante sim porque eu lembro quando eu ligava para o meu pai falava assim pai fiz um lançamento faturei sete milhões daí meu pai nossa meu Deus do céu isso é incrível e ele falava caramba muito muito bom daí eu pensava tá bom né olha só eu consegui e quando o Thiago faturava mais até do que isso ele entrava na sala do Benchimol e falava cara fiz aqui ó dez milhões aí o Benchimol tá pouco depende só de você ainda teu negócio tá frágil tem que dar um jeito de construir mais coisas então eu não tinha um cara que me provocava assim depende da perspectiva exatamente hoje eu tenho muito mais gente que me provoca porque o meu ambiente acabou mudando pensar é ficar feliz com a meta baixa né pois é exatamente isso e não que ela era ruim não era uma meta super alta era maravilhosa falar que sete milhões era uma meta baixa mas é porque onde ele pode chegar é muito maior que isso relativamente a gente tá falando de números sim sim eu tô só falando de audiência é muito maior que isso e aí eu também queria te fazer uma provocação barra uma pergunta sei que nem tudo pode ser falado aqui tem coisas que a gente vai manter entre a gente mas o que você imagina pro futuro porque agora você foi provocada sim bem no futuro eu vou ter mais alguns negócios que eu vou continuar sendo de bastidor e que se eu vou ser bastidor vocês não precisam saber né galera teremos outros negócios que eu continuo eu não quero ser uma senhorinha que tem obrigação de fazer stories porque fazer stories e gerar conteúdo pra mim é uma obrigação não significa que seja pra todo mundo não é um trabalho pra todos nós é um trabalho eu não quero esse trabalho e eu quero muito escalar a minha mentoria então todo o trabalho que eu tenho feito agora é pra crescer a minha mentoria porque eu acredito que se mais mulheres estiverem junto comigo no ambiente correto nós vamos gerar mais emprego gerar mais renda e mudar de vida e quando uma mulher muda de vida ela investe esse dinheiro em dois lugares ou na educação dos filhos ou na melhoria da casa toda mulher independente da classe que ela é quando ela ganha um dinheiro ela pensa em duas coisas primeiro melhorar o ambiente onde ela vive e investir em conhecimento e eu acho que essa é a minha maior contribuição no mundo é impactar mais pessoas só que impactar mais pessoas pagando alto porque quando ela paga mais pra aprender algo pra evoluir ela também se dedica mais sabe ela se compromete mais eu acho que eu só cheguei onde eu estou porque eu me comprometi muito na jornada sabe eu botei muito a cara na reta pra poder se desse merda nunca tinha costas nunca tive costas largas então se desse merda eu não tinha como voltar então acho que se comprometer e estar em ambientes de pessoas visionárias aprender com as pessoas eu acho extremamente importante e o que que a sua mentoria faz hoje? explica pras pessoas a gente ajuda pessoas a vender mais produto físico usando a internet escalar e coma-se é esse o objetivo e eu quero cada vez mais falar só com mulheres cada vez mais mulheres vendendo mais na internet que a internet quando a gente fala de e-commerce de vender produto físico ainda é um mercado muito masculino e eu acredito muito nessa mudança nesse fortalecimento quando você pega uma empreendedora que antes tinha poucas oportunidades e ela vem pra rua mais movimentada do mundo que é a internet primeira coisa que ela faz é gerar emprego quando ela gera emprego a gente está mudando uma sociedade é a minha maneira de impactar o mundo é ajudar mais pessoas a ter mais resultado com seus negócios automaticamente gera mais emprego você tem mais alguma pergunta? se não eu vou fazer uma última eu ia dizer que esses dias eu estava falando sobre isso depois que eu abri as minhas várias empresas e aí eu estava fazendo a conta de quanto primeiro eu arrumei minha casa eu comprei uma casa eu arrumei minha casa tudo por conta da malurumação dependesse de mim eu lembro da casa que eu morei solteiro era um colchão inflável não tinha nada na sala ela parecia um cativeiro feliz refletindo assim feliz e não era porque ele não tinha dinheiro porque ele não queria e dividia com dois amigos ainda e a Malu a gente já namorava ela foi lá uma vez a garrafa de água que a gente tomava água todo dia ela era transparente mas estava meio verde a Malu falando tem limo aqui dentro a gente está doida a cor da garrafa ela é assim ela foi não é só botavam água só botavam água e era isso mas aquilo me tornou forte internamente a gente fez dedicar muito mais também aos negócios porque assim quando a gente tem menos oportunidades a gente se dedica mais se for olhar aqui e pegar três coisas que compõem nós três aqui em todos nós você vai encontrar dedicação força de vontade comprometimento você vai encontrar segurar antes de achar que está rico e milionário reinvestir no negócio acreditar então acho que essas coisas são muito importantes mas o que eu ia dizer é que eu estava fazendo as contas de tantas de quantas pessoas eu emprego hoje porque eu faço o que eu faço porque eu estou na internet falando porque eu faço o meu Instagram tem lá na MEP a gente emprega diretamente mais de oito pessoas e indiretamente um monte de gente porque a gente trabalha com terciarização então eu dou empresa o emprego para uma cadeia de produção gigantesca gente que corta o tecido gente que o botoboy que pega o tecido a mulher que vai lá e costura quem faz é o piloto é uma galera aí tem a Vibrio tem o Materializa então eu acho que hoje ligado a mim mais ou menos eu emprego diretamente umas 60 pessoas isso é maravilhoso imagina essas pessoas talvez estivessem ganhando menos ou estariam desempregadas se eu não fizesse o que eu faço só porque eu estou aqui no Instagram só porque eu resolvi abrir uma marca que antes não existia então de fato a gente está fazendo ou o dinheiro girar ou a gente está criando oportunidades e isso faz toda a diferença de fato estou muito orgulhoso de vocês e ainda sustenta uma casa é óbvio ainda sustenta um homem desse aqui porque eu sou só um marido troféu belo e inteligente porém não ganha dinheiro hoje como a mãe da Malu sempre faz questão de lembrar quando eu falo para ela fizemos um lançamento faturamos tanto ela sempre fala assim mas o dinheiro é do primo é ela fala o dinheiro é do primo eu falei para o Tiago o Tiago da Renata ela é ótima porque para ela ela não entende muito bem que o dinheiro é reinvestido no negócio que eles estão construindo se é um negócio bilionário eu falo sempre que hoje a Malu paga as contas da casa mas quem vai comprar a ilha sou eu isso é muito lindo tudo que a gente faz aqui dentro a gente está reinvestindo para que esse negócio fique cada vez maior e hoje a gente já emprega 250 pessoas diretamente fora o pessoal indireto também até o final do ano serão mais de 300 e a gente espera crescer muito e aí vem aquela história poxa vai dizer que você hoje não poderia parar ou tirar o dinheiro ou que é o que muitos empreendedores no início fazem e depois não crescem e morrem e as empresas morrem e sacrificam é o que é e no mercado cada vez mais competitivo como é a internet quem não reinveste os frutos ali do trabalho em fazer a empresa crescer vai morrer vai ser ultrapassado o Flávio Augusto ele sempre disse que uma empresa tem três destinos ou ela é herdada por alguém ou ela é vendida ou ela quebra simplesmente é isso que acontece e Sabrina eu queria um último conselho que você poderia dar para quem está assistindo principalmente mulheres que é o seu foco o que você pode falar para inspirar ou ajudar essas pessoas bem eu acredito muito em fazer hoje com o que tem hoje e o que é fazer hoje com o que tem hoje olhar para dentro da sua realidade e fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem então muitas vezes elas acham eu não tenho audiência eu não tenho produto eu não tenho isso eu não tenho uma câmera eu não tenho aquilo outro dá para fazer dá para fazer hoje com o que tem hoje aproveitando as oportunidades e qual que é a melhor oportunidade de hoje você me falar assim eu monto o Instagram eu vou para o TikTok vai para o TikTok vai para onde a rede o canal está favorecendo o seu crescimento e cresça em outros canais juntos procure vender alguma coisa sabe porque venda é venda não importa de onde ela vem venda pelo WhatsApp vender vender faz a diferença e eu acho que o principal é cuidar do ambiente que está eu acho que nós somos resultado do ambiente que nós vivemos muito bom você pode usar inclusive este ambiente do podcast para se inserir a gente estava falando de ter contato com outras mentes brilhantes outras pessoas que tiveram sucesso e eu acho que a gente de vez em quando traz pessoas muito legais ou sempre como a Sabrina por exemplo a gente tem essa rede a gente consegue gente muito boa e eu sou muito grata por ter a oportunidade de conversar com gente tão incrível e tão de perto então se inscreva aqui no canal dê o like aí que eu sei que vocês são tudo um monte de safado estamos esperando eu xingar vocês como ela vende muito bem isso é vender isso é vender dica ofenda a audiência por favor vocês já deram o like dêem o like e se inscreva aqui no canal para também ter sempre outros conteúdos como esse mas esse é um ponto muito importante mesmo porque se antigamente você estava restrito ao círculo de pessoas próximas de você na sua cidade porque não tinha a opção da internet hoje em dia você pode estar em uma cidade mega pequena se tiver acesso à internet você pode se conectar com a gente com a Sabrina com o Flávio Augusto com o Tiago Nigo com a Bianca que você citou tantas vezes aqui a Boca Rosa que já veio aqui inclusive tem um gloss aí faz o isso aqui olha essa mulher vende o marketing para a chefa então exatamente por isso você consegue se conectar com essas pessoas consegue aprender consegue ouvir outro dia eu estava vendo os stories da Cris Junqueira do Nubank e ela postou assim todos os directs respondidos eu falei meu Deus uma mulher bilionária ela respondeu todos os directs ela veio aqui grávida se você mandou uma mensagem para ela ela te respondeu naquele dia então olha só que oportunidade incrível que é a internet e para quem quiser se conectar com você Sabrina quais são suas redes sociais Sabrina Nunes FJ de Francisca Joias no Instagram no Youtube também eu preciso realmente ser muito melhor aqui no Youtube esse é um desafio meu mas tem um canal aqui no Youtube com conteúdos bem legais e todos os meus conteúdos são voltados para vender produto físico usando a internet e a Francisca é a Francisca Joias e se quiser comprar brinco, anel, pulseira, colar tem presente lá no site da Francisca Joias às vezes tem desconto mas tem mais presente que desconto legal e vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini no Instagram ou arroba Malu.Perini no TikTok também ou nas minhas outras marcas né arroba By Malu Perini para conseguir umas roupas maravilhosas a Vibrio hoje eu estou falando de todas as marcas que a gente está falando de vendas aqui a Vibrio para você conseguir o que? um sextoy legal inclusive hoje a gente tem uma live lá na Vibrio às nove da noite eu vou falar bastante coisa legal a gente vai falar dessa descoberta como surgiu a Vibrio e tudo mais o que mais? nossa falei horror e aqui no canal dos sócios toda quinta-feira ou terça-feira ou outros dias da semana dependendo do nosso convidado dependendo da nossa vida à vontade aleatoriamente durante a semana por isso se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo é a gente está buscando fazer mais de episódio por semana algumas vezes então semanalmente vai ter conteúdo novo aqui no podcast os sócios muitas vezes mais de uma vez na semana a MAP tem só produtos femininos? não tem camisa masculina bonita essa camisa não vai ficar bem todo mundo igual fica em mim obviamente mas vale a pena tentar tá pessoal então fica a indicação aí de comprar roupas da MAP é verdade a gente fala pouco e vira e mexe os seguidores perguntam de onde são suas roupas e eu tenho um belíssimo marido eu fui comprar o M o M já acabou outro dia também é que ele só veste agora a MAP até falei amor não precisa vestir só MAP então hoje ele está de MAP inclusive porque a gente vende muito mas vocês me encontram em Bruna Perini no Instagram no YouTube no canal Você Mais Rico tem vídeo toda segunda e quarta e para quem quiser ter contato a mais comigo vamos lembrar que vamos abrir em maio a 17ª turma do Viver de Renda então fiquem atentos e tem curso aberto agora que é o Viver de Renda Cripto deve fechar no dia de hoje lá o do dois módulos dos nove do curso quem toca o curso em si é o Felipe Santana da Paradigma Education pessoa fenomenal também tem vários vídeos com ele lá no canal Você Mais Rico deem uma olhada e aproveitem a oportunidade como a Sabrina disse é que ela investe em cripto isso aqui não é o futuro gente já é o presente já multiplicou muito capital mas tem muito mais por vir ainda e separar o joio do trigo ver aquilo que vai dar certo o que não vai dar certo vai fazer diferença porque alguns maiores lucros viram desse mercado mas também alguns maiores prejuízos com algumas moedas indo simplesmente a zero então deem uma olhada mais já é o melhor olha só tá vendo? é porque tinha muito mas teve um dia que eu ganhei muito exatamente tinha bastante mas é isso do chão não passa pra que que eu falei isso pra que que eu dei esse mole pra Malu? mas tá certo pode perder bastante mas que bom porque quando eu perdi isso eu já tinha ganhado muito mais isso acontece quando o Bitcoin cai Malu sempre me pergunta me perdemos quanto? não, não responda nunca responda fico na minha eu disfarço mas é isso gente espero que tenham gostado Sabrina muito obrigado espero que seja a primeira de muitas participações aqui obrigada obrigada pela oportunidade muito obrigada beijos valeu pessoal tchau tchau